Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL e a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Cumprimento aos diretores Elvio, Giacomo, Fernando e Ricardo, também saúdo o ilustre procurador geral, doutor Luiz Eduardo, e o nosso secretário geral, doutor Daniel Dana. Senhoras e senhores, temos hoje o quórum de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar, declaro aberta a 31ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. A presidência comunica que, entre os dias 23 e 26 de agosto, a ANEL realizará a 8ª edição do Encontro Nacional dos Fiscais de Distribuição, o 8º ENAFID. O objetivo do evento é ampliar o espaço de debate técnico entre a ANEL, as agências reguladoras federais e as agências reguladoras estaduais. O encontro será realizado em João Pessoa, na Paraíba, na modalidade híbrida. Este evento, salvo me engano, contará com a presença do diretor Giacomo e também do diretor Ricardo. Então, desejo muito sucesso na condução deste evento. Entre os dias 25 e 26 de agosto, a ANEL realizará a reunião técnica em matéria de energia, cujo objetivo é fomentar o debate e amadurecimento dos temas em energia elétrica. Essa reunião contará com a participação de procuradores federais de todas as regiões federais que atuam em processos judiciais envolvendo a temática de energia elétrica. A reunião acontecerá na sala plenária, na ANEL, em Brasília, das 9 às 18 horas. E aí, nessa oportunidade, eu agradeço ao procurador-geral e a todos os procuradores que formularam convite para a nossa participação na mesa de abertura do citado evento. Na segunda-feira, dia 29 do 8, encerra-se o prazo de contribuições para a terceira fase da consulta pública, 39 de 2021, que busca obter subsídios para o aprimoramento do relatório de análise de impacto regulatório, que tratará do aprimoramento da regulação relacionada às tarifas de uso do sistema de transmissão TUST e às tarifas de uso do sistema de distribuição para as centrais geradoras conectadas em 88 e 138 KV. Senhoras e senhores, esse trabalho está sendo conduzido pelo diretor Elvio Guerra e é um debate bastante relevante, importante. Desejo muito sucesso a todas as equipes engajadas nesse trabalho. Feitos os informes do dia, antes de deliberar a ata da 30ª reunião pública da diretoria da ANEL, que foi realizada no dia 16 de agosto, oportunizo aos senhores diretores eventuais ajustes para que possamos passar para a etapa de aprovação. Bom dia a todos. Sr. Tostino, vou só comunicar uma pequena retificação no item 29 da RPO anterior, onde deve-se ler um processo referente à emissão de DUP, onde se lê para fim de instituição administrativa, para ler-se para desapropriação. Apenas essa retificação e o voto já foi corrigido, inclusive assinado. Muito obrigado. Submeto, então, a aprovação da ata da 30ª reunião pública. E se todos concordam, inclusive, com a retificação feita pelo diretor Giacomo, declaro aprovada a ata da 30ª reunião pública da diretoria da ANEL. Bem, solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definido por esta presidência. Bom dia a todos e todas. A pauta dessa 31ª reunião pública ordinária de diretoria foi divulgada na internet na última quinta-feira, dia 18 de agosto, contendo 53 itens, sendo que os itens 13 a 53 correspondem a itens de bloco. E para esses itens, votos e atos foram disponibilizados previamente no momento da disponibilização da pauta. Há pedidos de destaque para os itens 19, 20, 21, 26, 28, 29 e 42. Foram retirados de pauta os itens 10, 11 e 12 e há pedido de sustentação oral para o item 29. O item 20 também apresentava pedido de sustentação oral e foi indeferido em função do processo que já está em fase de votação. Dessa forma, a ordem de deliberação definida por esta presidência será iniciada pelo bloco, seguida pelos itens 19, 20, 21, 26, 28 e 42. Destaque, todos esses processos eram processos com pedido de visto do diretor Efraim, que em função de sua saída do colegiado, os processos tiveram retorno automático para a pauta. Na sequência, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 29. Era aí o senhor diretor. Pela ordem, diretor Sandoval, eu queria solicitar que fosse destacado do bloco o item 16, porque eu preciso fazer um pequeno ajuste no dispositivo, então eu queria destacar e poderia ser o último processo, sem problema. Perfeito, diretor. Então, após o item 29, nós passamos para o item 16. Muito obrigado, senhor secretário. Apenas fazer uma pequena observação. Há um conjunto de processos que, como já foi destacado pelo secretário-geral, já encontram-se na fase de votação. Então, sendo assim, foram matérias que já foram discutidas aqui à exaustão. E, nesse sentido, nós passaríamos apenas para a etapa de votação, até para dinamizarmos mais a nossa reunião pública. Bem, agradeço ao secretário-geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento, com exceção aos processos que foram destacados. Eu acompanho os itens remanescentes do bloco, com exceção dos 52, que eu me declaro impedido. Também voto pelos itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, salvo o item 52, como destacado pelo diretor Ricardo Tille, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 31ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 19. Processo 48.500.0011.93.2019.20. Recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Norte-Nordeste, SA e N, em face de despacho número 2719, de 2019, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, SRT, que indeferiu o pleito da recorrente com vistas à isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade PVI, devido ao desligamento da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí, circuito 2, com 500 KV, ocorrido em 26 de julho de 2018. A diretora relatora Elisa Basso Silva. Neste processo, o diretor Giacomo não vota. Os demais diretores participam da votação. Bem, como citado pelo secretário-geral, esse processo foi trazido para julgamento e só teve o voto da diretora Elisa. Neste caso, o diretor Giacomo, por essa razão, também não votaria. Não sei se quando o superintendente da SFIA participou dessa instrução. Meramente por meio de um memorando, nenhuma instrução com decisão administrativa. Tá, ok. Bem, como eu falei, esse processo está em julgamento, então eu abro para votação. Eu acompanho o voto da diretora Elisa, destacando que tem até evidências de que foi um ato de sabotagem com foto do Maçarico. Então, acompanho o voto da relatora. Também acompanho o voto da relatora. Doutor Elvio. Desculpe. Votou? Nesse processo... Ah, quem não vota é o diálogo. Ah, desculpe. Eu acompanho o voto da relatora. Eu também vou acompanhar o voto da relatora, e aí é só fazendo um pequeno destaque, que há uma dúvida a respeito da verossimelhança entre este ato e o evento de privatização da Companhia Estadual do Piauí. Então, neste caso, como há aí uma dúvida com relação a se houve, se foi de fato um fato premeditado e com indícios de sabotagem, eu acompanho o voto da diretora relatora. E proclamo que a diretoria, por unanimidade, com exceção do diretor Giacomo, conheceu e, no mérito, concedeu provimento ao recurso administrativo interposto em face do despacho 2.719, de 2 de outubro de 2019. Quem deferiu o pleito da interligação Norte e Nordeste e N, de isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade, PVI, devido ao desligamento da linha de transmissão 500KV Ribeiro Gonçalves São João do Piauí, circuito 2, ocorrido em 26 de julho de 2018. Também determinar que o Operador Nacional do Sistema Elétrico refaça a apuração da indisponibilidade da citada linha de transmissão, no caso, linha de transmissão 500KV Ribeiro Gonçalves São João do Piauí, circuito 2, ocorrida em 26 de julho de 2018, observando o artigo 16 da Resolução Normativa 729, de 28 de junho de 2016, vigente à época, e considerando que o desligamento foi decorrente de caso fortuito ou força maior. Próximo item, senhor secretário. Pela ordem, senhor secretário, você fez constar que é uma exceção do diretor Jaco, mas eu entendo que, no caso, tiveram cinco votos. Ah, perfeito, perfeito, desculpe, desculpe, perfeito. Muito obrigado pela retificação, de fato, este voto já estava apregoado. Muito obrigado, diretor Ricardo. Próximo item. Item 20, processo 48.500.0037.95.2020.55 e outros. E o assunto, recurso administrativo interposto pela Renova Energia S.A. em face dos despachos nº 363 a 374 de 2021, emitidos pela Superintendência de Concessão e Autorização de Geração SCG, que indeferiram a solicitação de emissão de despacho de recebimento de requerimento de autórga, DRO, para centrais geradoras eólicas e fotovoltaicas, eólicas e UFVs. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. E, para este processo, o diretor Ricardo não vota, e o diretor Elvio já havia votado com o relator, para a informação. O diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em votação, uma matéria. Eu acompanho o voto do relator, levando em conta o histórico da interessada. Estamos na etapa de votação, doutora Camila. Desculpe, é só uma questão de ordem, porque houve um fato novo no processo, depois do voto proferido por V. Exª em maio, e que não foi considerado, porque houve o término do mandato do diretor Efraim, sem que houvesse a consideração, nem no voto original, nem no voto vista, que não chegou a ser apresentado. Nosso pedido de sustentação se ateve à apresentação desse fato novo. A gente só queria deixar isso registrado, que foi um pedido de redução pela metade do escopo dos DROs originais. Então, além de termos endereçado todas as preocupações originais, de V. Exª, quanto à financiabilidade do projeto, nós também reduzimos pela metade. Então, não são mais 5,5 giga, mas 2,7. Então, nós queríamos só ter a oportunidade de explicar um pouco sobre essa questão. Mas peço desculpas pela violação aqui do rito, interromper, porque não houve oportunidade de fazer de outra forma. Bem, foi solicitado, mas foi indeferido a solicitação, porque nós estávamos na fase de votação. O diretor Fernando já estava proferindo o seu voto. Então, eu mantenho o indeferimento do pedido de sustentação oral, uma vez que, como já dito, o processo já se encontrava na fase de votação. Eu acompanho o voto do relator, diretor Sandoval, levando em conta o histórico do interessado e, portanto, negando o provimento ao recurso administrativo da Renova. Nesse processo, eu preciso arguir suspeição conforme a norma 273 da Nelva. O diretor Elvio já votou, mas, eventualmente, pode mudar o seu voto, eventualmente, solicitando vista, se for interesse. Bom, mas o diretor Tilly vota... Ele não vota. Ele não vota, porque a diretora... Desculpe, porque eu já votei. Eu vou... Embora eu tenha... Já tenha votado e estava, inclusive, acompanhando o voto original, mas, considerando essas observações que foram feitas, eu vou pedir vista desse processo. Tá. Então, vistas concedidas para o diretor Elvio. Solicito, senhor secretário, que apregue o próximo processo. Item 21, processo 48500-0759-2021-11. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISACETEP, em face do despacho nº 982, de 2021, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, SRT, que indeferiu o pleito da requerente de isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade, a PVI, devido ao desligamento da função de transmissão, linha de transmissão Oeste-Bauru, circuito 2, ocorrido em 7 de novembro de 2020, atribuído pela empresa à queda de balão tripulado no ativo de transmissão. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e para este processo, diretora Elisa e diretor Elvio tinham votado já com o relator, e o diretor Ricardo, novamente, não vota. Em votação, a matéria? Eu acompanho o voto, relator. Diretor já, como não vota? Então, proclamo que a diretoria da ANEL, por maioria, e aí, no caso, com o voto do relator, o voto do diretor Fernando, e o voto do diretor Elvio, correto? O voto do diretor Elvio, o voto do diretor Elisa. O diretor Elisa. Ele havia votado e o seu voto. Perfeito. Então, por quatro votos a um. Por quatro votos, por maioria. Perfeito. Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISACETEP, reformando-se o teor do despacho SRT 982 de 2021, e especialmente para os fins de isentar da aplicação da parcela variável por indisponibilidade PVI devido ao desligamento da função de transmissão linha de transmissão Oeste Bauru Circuito 2, ocorrido em 7 de novembro de 2020, atribuído pela empresa à questão de balão tripulado no ativo de transmissão. Próximo item. Próximo item. Só uma questão também agora de ordem, retornando ao processo anterior. O processo estava em vistas do diretor Efraim, mas, conforme apregoado pela sustentação oral, houve um fato novo. Esse fato novo também tem que ser apreciado pelo diretor do voto condutor, que, no caso, fui eu. Então, foi uma coisa que me ocorreu agora. Eu só queria verificar se está correto a minha interpretação, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral. Diretor, como houve o pedido de vista, ele não está aqui. Como houve o pedido de vista, eu considero assim, é uma decisão do colegiado. Em outros casos, como esse, o próprio colegiado decidiu se o processo voltaria à sua relatoria ou não para análise desse fato novo. Posso fazer uma ponderação? Pelo que foi apresentado, o fato novo seria a redução no número de pedidos, impactando em 50% a potência que eles estavam requerendo. 5,5% cairia para 2,75% ou alguma coisa. Para mim, isso não é um fato novo. Na verdade, é uma alteração do pedido. Então, o motivo do voto do relator, que seria levar em conta o histórico da renova, ele se mantém, seja com 5,5% ou com 50% de 5,5%. Então, eu acredito que não teria que ter nenhum tipo de nova análise por parte do relator. Tá, perfeito. Eu só queria... Eu só queria complementar que aí seria boa a manifestação do Luiz Eduardo, porque você foi relator enquanto diretor, que é um outro mandato. Tem razão. Eu não sei se poderia voltar, você como relator, no mandato diretor-geral, que é uma outra cadeira, uma questão para a gente analisar com mais prudência. Perfeito. Tem razão. Eu vou fazer a mesma observação do diretor Ricardo Tille. Agora, eu fiquei... Nós estamos enfrentando aqui uma situação nova. É, mas está em vista, se aprecia aí. Mas a observação feita pelo diretor Fernando, eu não sei se ele está avaliando que não poderia ter um pedido de vista, mas teria a decisão e depois um pedido novo. Não, o seu pedido de vista, para mim, se mantém. Seria a questão do relator ter que analisar um eventual pedido novo, que para mim não seria um pedido novo. É que o relator original, embora seja o mesmo, ele não está aqui. É meio esquizofrêndico isso, não é? Não, mas muito obrigado pela parte. Apenas realmente fiz aqui uma pequena confusão em função da... Não precisa nem da manifestação do ilustre procurador. Essa questão sanada, podemos passar para o próximo item. Diretor, e só nesse ponto, no item 21 ainda, foi uma decisão por unanimidade, em função de quatro votantes. Perfeito. Então, foi feita essa ratificação, o próximo item. Item 26, processos 48, 500, 00, 59, 85, 2017, 10 e outros, pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela Energia e PSA, em faixa dos despachos números 2.705 de 2019. A 2.707 de 2019, que aplicaram penalidade de multa às titulares de outorgas das Centrais Geradoras Eólicas Eólicas, Araras, Garças, Lagoa Seca, Vento do Oeste, Ventos de Santa Rosa, Ventos de Santo Inácio, Ventos de São Geraldo e Ventos de Sebastião, e deram outras providências. Diretor-relator, Júlio César Rezende Ferraz, E, neste processo, a diretora Elisa havia votado com o relator, portanto, o diretor Giacomo não vota, e o diretor Elvio não vota por ocupar hoje a cadeira que foi do diretor Júlio. Muito bem. Em votação? Eu acompanho o voto do relator Júlio, no sentido de negar aprovimento ao pedido de reconsideração. Eu acompanho também o voto do relator Júlio. Neste caso, eu voto? Eu voto, então... Bem, eu proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade... Voto? Voto. Eu também acompanho o relator, e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Energinp, S.A., Nova Eólica Garças, S.A., Nova Eólica Lagoa Seca, S.A., Nova Eólica Vento do Oeste, S.A., Nova Ventos de Santa Rosa, Energias Renováveis, S.A., Nova Ventos de Santo Inácio, Energias Renováveis, S.A., Nova Ventos de São Geraldo, Energias Renováveis, S.A. Nova Ventos de São Sebastião, Energias Renováveis, S.A., em face dos despachos 2.705 e 2.707, ambos de 1º de outubro de 2019, mantendo as penalidades aplicadas, assim como o desligamento das empresas Ventos de Santa Rosa, Ventos de São Geraldo, Ventos de Santo Inácio e Ventos de São Sebastião, do quadro de agentes associados da CCEE. E.E., próximo item, Sr. Secretário. Item 28, processo 48500-2902-2020-28. Requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas de S.A., S.A., CELSI, com vistas à não aplicação de penalidade pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, decorrente de contrato de comercialização de energia elétrica no âmbito do... no ambiente regulado, CCEEAR, referente à usina termoelétrica UTE Porto de Sergipe 1, diretor-relator, Cristiano Vieira da Silva. E, neste processo, a diretora Elisa havia votado com o relator, o diretor de Acomo, portanto, não vota, e, não obstante, o diretor Elva também não vota, apesar de toda a discussão. Aqui, você criou um pequeno problema, porque você disse que essa cadeira aqui era do Júlio César, agora você está dizendo que é do Cristiano. Essa cadeira foi muito ocupada já, diretor. Não, ela disse que quem é essa cadeira era da Abel. Bem, houve um pedido de vista nesse processo? E o pedido de vista do... Era pedido de vista ainda do diretor Efraim. Então, ele retornou para a pauta. Estou perguntando porque há dois votos aqui no sistema, e eu queria só entender. Tem o primeiro voto. Talvez, confusão, talvez seja o mesmo voto. O mesmo voto, diretor. Tá bom. Então, bem, em votação, senhores diretores. Eu voto acompanhando o relatório do diretor Cristiano. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o voto do diretor Cristiano e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade do colegiado, votou por deferir o requerimento administrativo interposto pelas Centrais Elétricas de Sergipe, SA Celci, para suspender a aplicação de penalidades pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, decorrentes da cláusula 5.8 e 5.8. dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCEAR, celebrados pela usina termoelétrica UTE, Porto de Sergipe I, e determinar que a CCE promova a restituição dos valores pagos pela Celci, vinculados às referidas cláusulas. Próximo item, senhor secretário. O último item dessa série de processos que retornaram à pauta, que estavam com vista, é o item 42, 48, 500, 00, 56, 19, 2021, 39, alteração de características técnicas da usina termoelétrica UTE, TRE TG 1002, 01, otorgada a Rovema Energia S.A., localizada no município de Gaspar, estado de Santa Catarina. Diretora e relatora Elisa Bastos Silva, e, neste caso, o diretor Elvio havia votado com a relatora, e o diretor Já, como não, vota. Muito bem. Em votação? Eu vou acompanhar o voto da diretora Elisa, mesmo tendo conhecimento do acompanhamento feito pela NEO em relações e empreendimentos do PCS, dessa usina daqui em particular, o acompanhamento que a agência tem feito, o que pode, eventualmente, no futuro, redundar até mesmo numa análise quanto à perda do objeto. Mas, neste momento, como ainda não tenho conclusão final, eu acompanharei o voto da diretora Elisa para permitir a alteração de característica técnica. Eu vou pedir vista do processo, tendo em vista que vou trazer nas próximas reuniões aqui o processo excludente. Eu acho que pode ser que prejudique o julgamento desse processo. Eu trago os dois de volta. Perfeito. Então, vistas concedidas ao diretor Ricardo Tille, referente ao item 42 da parte, pauta e peço ao senhor secretário que apregoe o próximo item da pauta. Item 1, processo 48.500.00.38.69.2021.34. Homologação do resultado e adjudicação do objeto leilão número 1 de 2022, ANEL, leilão de transmissão, destinado a contratar concessões do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica. Diretor-Relator, Elvio Neves Guerra. Em 30 de junho de 2022, ocorreu a sessão pública do leilão número 1, o leilão de transmissão, destinado a contratar concessões do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica pelo prazo de 30 anos, incluindo a construção, a operação e a manutenção de instalações de transmissão a serem integradas ao Sistema Interligado Nacional. Foram licitados e arrematados todos os 13 lotes disponibilizados, totalizando 5.425 quilômetros de linha de transmissão e 6.180 MVA em capacidade de transformação, com um investimento estimado de 15,3 bilhões de reais e a geração de 31.697 empregos diretos. Até 7 de julho de 2022, todas as proponentes vencedoras, os lotes que participaram do leilão, de empreendimento desse leilão, portanto, entregaram os respectivos documentos de habilitação técnica, econômica, financeira e de regularidade fiscal, trabalhista, que foram analisados pela CEL, com o auxílio da B3, da Bolsa de São Paulo, e os documentos de qualificação técnica que foram analisados somente pela CEL. Por meio dos despachos nº 2051, de 8 de julho, e 2144, de 8 de agosto, ambos de 2022, a comissão decidiu habilitar as proponentes vencedoras, com fundamento nas notas técnicas 36 e 39, de 28 de julho de 2022, e de 8 de agosto de 2022, respectivamente. Ambos os documentos foram divulgados no site do leilão e juntados ao processo, em conjunto com os documentos de habilitação protocolados pelos proponentes vencedores. Nessas notas técnicas, a CEL recomendou à diretoria colegiada homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão a todas as 13 empresas vencedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Transcorrido o prazo recursal de 5 dias úteis, após a publicação dos mencionados despachos, nenhum recurso foi interposto ao relatório. Procuradoria Federal. Senhores diretores, bom dia. A Procuradoria, doutor Elvio, acompanhou todo o passo a passo do leilão e atesta a sua regularidade. Por essa razão, a Procuradoria opina pela homologação. Bem, diretor Sandoval, demais diretores, eu, para facilitar aqui o entendimento quanto aos resultados, eu solicitei que a CEL fizesse uma apresentação dos resultados. Então, vou pedir, não sei se é Patruz ou se é o Tiburtino, que fará. Então, por favor. Eu vou seguir aqui aquilo que diz sempre o diretor Giacomo, que fala que, quem sabe, faz ao vivo, e, principalmente, quando é surpreendido. Enquanto isso, eu quero só aqui relembrar que esse leilão foi um leilão de sucesso absoluto. Nós tivemos um deságio de, o médio eu não sei, mas nós tivemos um deságio de 59,9%, eu acho que 59%. Então, mostra como que há realmente muito interesse por parte dos investidores na participação dos nossos leilões. Então, é de sucesso pleno, inclusive com a licitação de alguns empreendimentos de transmissão que são essenciais para o país, entre eles os que atendem a região norte de Minas Gerais. E ali nós temos aí uma demanda importante, também demonstrando aí o interesse por algumas fontes, como a fotovoltaica, por exemplo. E a solução para aquela região, como nós sabemos, há ali um número bastante expressivo de empreendimentos, especialmente fotovoltaicos, que pretendem se instalar naquela região, e não havia possibilidade de acesso por falta do sistema de transmissão. Então, esse leilão, ele resolve um problema importante, não só para a estabilidade do nosso sistema, mas também porque atenderá a essa demanda por fontes, uma fonte importante, uma fonte renovável. Então, é um leilão que tem, não só pelos lotes que foram leiloados, tem outros casos, mas aí o André Tiburtino vai fazer a apresentação, mas realmente foram vários lotes que resolvem alguns cargalos, vamos dizer assim, para a nossa geração, no nosso sistema de transmissão. Então, eu reputo que foi um leilão com sucesso pleno, não só pelos lotes que foram leiloados, mas também pelo número de licitantes, e pelos resultados que obtivemos em relação ao deságio que foi proposto para aqueles que participaram, com vários dos lotes que tiveram, inclusive, o voto viva-voz, que sempre é o que ocorre quando as diferenças entre os lotes não ultrapassam 5%. Então, esse é um leilão de... É um desses processos que nós nos orgulhamos. Então, acho que é importante fazer essa referência. e vou pedir desculpa aqui para o André Tiburtino, para o André Patruz, mas eu tenho certeza que eles já tinham preparado essa apresentação. Então, por favor, André. Bom dia, senhor diretor, os presentes. Nós preparamos aqui uma apresentação. Antes de mais nada, eu sou o André Tiburtino, gerente executivo adjunto da Secretaria Executiva de Leilões. E vou apresentar aqui, então, o processo de homologação do resultado e a adjudicação do objeto do leão de transmissão número 1, 2022. Algumas informações gerais. Esse leilão teve investimentos previstos da ordem de 15,3 bilhões de reais. Alguns números o doutor Elvo já adiantou, com a expectativa de geração de empregos de 31.697, sendo dividido em 13 lotes. Todos eles foram arrematados com sucesso, obtendo deságio, juntando mais 5.425 quilômetros de linha de transmissão e 6.180 MVA. Os prazos são de 42 a 60 meses em três estados da federação, de norte a sul, leste a oeste aqui, Acre, Amapá, Amazonas, vamos lá para mencionar todos, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Falando um pouquinho sobre o processo do leilão, nas inscrições que ocorreram de 17 a 20 de junho, nós tivemos 26 interessados, dentre os quais 18 empresas e consórcios, essas interessadas se distribuíram em 92 inscrições nos 13 lotes, dando uma média de 7 inscrições por lote, e elas aportaram para participar do leilão uma garantia correspondente a 1% do valor do investimento. Falando um pouquinho do histórico das inscrições, nós temos uma média nos últimos 5 anos em torno de 8 inscritos por lote, que apresentam em torno de 5 a 6 propostas válidas a cada leilão, a cada leilão de lote. A sessão pública ocorreu em 30 de junho, nas dependências da B3 em São Paulo, com uma lotação expressiva do ambiente, vamos lá. Então nós vamos aqui diretamente aos vencedores. Ressaltamos que para os lotes 1, 2 e 3, que eram os principais, os maiores, contendo aproximadamente 80% do leilão, tivemos 3 grandes empresas. O consórcio verde, composto pela Cine e Brookfield, a Neo Energia, no lote 2, e a CETEP, no lote 3. Se nós tomarmos a Sterlite, que ganhou os lotes 5 e 9, nós temos 90% do leilão arrematado por grandes empresas. E todas as outras também já são empresas conhecidas do setor elétrico. Para análise da habilitação, foi feita uma verificação dos documentos de qualificação jurídica, técnica, econômica e fiscal trabalhista. Como já mencionado pelo Vietor Elvio, a B3 auxiliou a ANEL, principalmente na questão da qualificação jurídica das empresas e econômico-financeira. A parte técnica foi analisada somente pela CEL. A homologação e adjudicação, ela decorre após a habilitação dessa documentação feita pela CEL. Ressaltamos que não houve recurso contra a habilitação, então, foi passado direto para essa fase de homologação e adjudicação. Com relação à contratação, as empresas proponentes vencedoras terão até o dia 30 agora para entregar a documentação de suas SPS e aportarão garantias correspondentes a 10% do valor do investimento até 6 de setembro. Para a assinatura do contrato de concessão, essa é a primeira vez em que a ANEL vai exigir o pagamento dos custos correspondente aos estudos para a implantação dos empreendimentos. Isso tem que ser feito até 10 dias antes da assinatura do contrato, portanto, em 20 de setembro. As empresas já estão cientes e procurando aqueles que têm direito a receber esse custo. O procedimento, então, será efetuado via assinatura digital, como tem sido feito nos últimos anos todos, e pode haver uma cerimônia, a critério da diretoria, para finalização das assinaturas, uma cerimônia presencial. isso é o que tínhamos a apresentar, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Obrigado, André. Eu fico aqui imaginando se nós tivéssemos avisado antes como seria, como seria, porque é impossível melhorar, então, ele, provavelmente, a CEL teria uma dificuldade para, porque foi perfeita a apresentação da CEL, e eu, considerando o que eu disse antes, e considerando essa apresentação que foi realizada pelo André Tiburtino, eu vou pedir licença aqui para passar diretamente a leitura do dispositivo, diante do exposto do que consta no processo 48.500.003869.2021.34, voto por aprovar o aviso de homologação e adjudicação com a minuta anexa para homologar o resultado do leilão número 1 de 2022 e adjudicar o respectivo objeto às vencedoras dos lotes indicados neste voto. É o voto. Procuradoria? Tem discussão. Pessoal, ainda tenho um bom tempo para me acostumar aqui. Peço licença aí, às vezes, eu não ter, não está de cós salteado aqui o rito, mas em votação. Em votação? Em discussão. Eu queria parabenizar, primeiramente, a CEL e a CEL, pelo trabalho, pelo sucesso. A CEL conhece, a CEL conhece, pelo trabalho, desculpa, a SGT, também a SGT, que também muito contribui para o processo de licitação na transmissão. Desculpa, SCT. Como o doutor Sandoval ainda não está acostumado com o rito, eu as letras também da superintendência ainda me emanando um pouco. Mas aqui na pessoa do superintendente do Ivo, que muito contribui para o processo de licitação na transmissão. A gente vê que a importância da expansão na transmissão hoje no nosso sistema elétrico é cada dia mais vital. Então, assim, esse sucesso e também deixar claro que parabenizando os vencedores, os agentes vencedores que têm acreditado na força regulatória do setor elétrico brasileiro e fazendo investimentos vultuosos. Com isso, mostra a robustez desse modelo do setor elétrico. Então, assim, deixar claro, parabenizando também o relator do processo que bem conduziu aí. deixar aqui meus parabéns e toda a sua equipe que conduziu o leilão. Uma parte, rapidamente, na verdade, eu fui um relator ad hoc, porque, na realidade, o relator foi o diretor Sandoval, que não está aqui, mas não é o diretor geral. Então, o diretor Sandoval é quem iniciou apenas com a finalização do mandato do diretor Sandoval em que eu assumi esse processo e foi redistribuído a minha relatoria. Parabéns aos dois diretores. O Elf que está aqui, o Sandoval que não está aqui. E, assim, deixar claro que a gente ainda tem um leilão esse ano e ano que vem nós vamos ter três leilões muito desafiador. Acho que essa agência tem que focar hoje com bastante, uma lente muito grande na transmissão. Acho que o grande desafio hoje no setor elétrico é a transmissão. Então, assim, deixar aqui meus parabéns e minha preocupação. Bem, eu também só fazer aqui uma observação. Eu trabalhei com tanto afinco nesse processo que eu tinha certeza que eu iria votar nele. Então, de um jeito ou de outro, estou aqui também aprovando, já antecipo a minha concordância com o encaminhamento e com o sucesso retumbante do leilão, como tem sido nos últimos anos. E aí, um trabalho que já tem sido depurado e feito há bastante tempo pela SCT, pela CEL, a Procuradoria aqui, que sempre está a nossa retaguarda para defender a legitimidade e a legalidade do leilão. E foi um sucesso como tem sido os últimos. Então, o diretor Elvo conduziu também muito bem o processo. Tivemos 7,1 inscritos nesse leilão e até algumas discussões que tivemos depois do leilão foi que aparentemente, e temos números que mostram isso, a quantidade de participantes por lote tem reduzido um pouco e tem reduzido um pouco e os deságios têm se mantido ainda num patamar favorável, o que neste leilão trouxe uma economia de aproximadamente, trará uma economia de 26 bilhões de reais ao longo do período de concessão desses novos concessionários dos 30 anos. Mas um ponto que eu também gostaria de destacar é que os aprimoramentos que vêm sendo feitos ano após ano têm qualificado mais também os participantes do certame. O que nós queremos ao fim e ao cabo não é uma quantidade muito grande de participantes, não queremos só isso, porque a quantidade grande de participantes assegura uma competição, mas ela tem que ser real. Aquele que vencer tem que efetivamente entregar o serviço com qualidade. e o que nós tínhamos no passado e fruto dos aprendizados que trouxemos eram agentes que participavam do leilão e depois tentavam vender aquela concessão. O que nós gradativamente fomos colocando os travas. Primeiro, a concessão só pode ser vendida após ser concluída. Depois, nós colocamos um outro filtro que seria para verificar a capacidade real de execução dos agentes quanto ao seu nível de endividamento. Então, se avalia o balanço das empresas e o comprometimento que ela tem em outros lotes. E agora, outra inovação que foi feita, pode parecer pequena, mas é importante é que o custeio pelos projetos tem de ser pago até a assinatura dos contratos. Então, tudo isso vem numa ascendente de qualificação dos participantes do certame. Então, parabéns a todos e também parabéns ao antigo diretor-relator da matéria e o diretor novo também, já que eu não estou aqui agora, tem que parabenizar o diretor do passado. Então, feitos esses comentários, eu submeto o processo para a votação. Eu acompanho o voto do relator-diretor Elvio e também cumprimento o André Tiburtino pela apresentação. Parabéns. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu também acompanho o voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o aviso de homologação e adjudicação na forma da minuta anexa para homologar o resultado do leilão 1 de 2022 e também adjudicar o respectivo objeto às vencedoras dos lotes indicados no quadro 2 do voto do eminente relator. Próximo item, senhor secretário. Item 2. Processos 48.500.00.35.66.2021.11 e 48.500.00.22.45.2022.81. Resultado da revisão tarifária periódica da cooperativa Aliança a cooperar Aliança a vigorar a partir de 29 de agosto de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente da interrupção por unidade consumidora ou DEC e de frequência equivalente da interrupção por unidade consumidora ou FEC para o período de 2023 a 2027 consolidados após avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 28 de 2020 diretor relator Elvin Neves Guerra O contrato de concessão de distribuição número 145 de 2002 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da cooper Aliança cooperativa Aliança cooper Aliança estabelece a data de 29 de agosto de 2022 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias e procedimentos aplicáveis das revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 8 de novembro de 2021 na sessão de sorteio público ordinário número 44 o presente processo foi distribuído a minha relatoria a resolução normativa 1008 de 15 de março de 2022 dispôs sobre a conta escassez a conta escassez hídrica as operações financeiras e a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético a CDE em 8 de maio de 2022 por meio do memorando 88 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição informou os montantes apurados de perdas elétricas na distribuição da concessionária em 24 de maio de 2022 durante a 18ª reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEL o resultado preliminar da revisão tarifária periódica de 2022 da cooperativa aliança foi apresentado sendo instaurada a consulta pública número 28 realizada entre 25 de maio e 9 de julho de 2022 que teve como objetivo colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária dessa distribuidora em 24 de maio de 2022 a ANEL realizou a audiência pública virtual na qual foram apresentados o resumo da metodologia empregada nos processos de revisão tarifária os resultados preliminares do reposicionamento tarifário e os limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora conhecido como DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora conhecido como FEC de 2000 para 2023 a 2027 em 21 de maio de 2022 tendo em vista o processo de desestatização de capitalização da Eletrobras indicado na lei 14.182 de 12 de julho de 2021 a diretoria colegiada da ANEL decidiu autorizar a superintendência de gestão tarifária SGT a aplicar os procedimentos e realizar o tratamento tarifário associado ao rateio do aporte inicial decorrente da capitalização conforme proposta preliminar indicada na nota técnica número 92 da SGT de 20 de junho deste ano sendo instituída portanto a CDE Modicidade Eletrobras em 22 de julho de 2022 foi emitida a nota técnica número 50 pela SRD que apresentou os procedimentos e a metodologia utilizada para a proposta de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Cooper Aliança para o mesmo período 23 a 27 em 25 de julho de 2022 a superintendência de fiscalização econômica e financeira a SFF por intermédio do memorando 206 informou a validação dos dados para a composição da base de remuneração da distribuidora em 4 de agosto de 2022 por meio do memorando 222 da mesma superintendência SFF foram prestadas as informações concernentes a validação de pagamentos da parcela A garantias financeiras outras receitas ultrapassagem de demanda e excedente de reativo da distribuidora na mesma data por meio da nota técnica 54 da SGT que tem um erro a SRD mas eu vou pedir para corrigir a SRD realizou a análise das contribuições referentes às perdas de distribuição recebidas na consulta pública número 28 concluindo pela manutenção dos valores informados no memorando número 88 da mesma SRD tendo em vista a ausência de contribuições relatadas a sua competência na consulta pública a SGT não emitiu nota técnica de análise de contribuições nos dias 15 e 17 de agosto de 2022 foram realizadas reuniões com os representantes da Cooper Aliança e do seu conselho de consumidores respectivamente para tratar do resultado final da revisão tarifária que está em discussão nesta sessão no dia 17 de agosto de 2022 a proposta final do cálculo de revisão tarifária foi encaminhada via e meio a Cooper Aliança e ao Conselho de Consumidores e por fim a SGT por meio da nota técnica número 167 de 18 de agosto de 2022 consolidou o resultado da revisão tarifária periódica que está em discussão é o relatório que eu já faço aqui referência a presença tanto da SGT com está aqui o coordenador dessa atividade na área Francisco e também da superintendente adjunta da SFF a Malu então eu vou passar aqui ao diretor geral procuradoria senhores diretores a procuradoria se manifesta pela aprovação da revisão tarifária na verdade pela homologação bem eu vou deixa eu ver se eu não vou surpreender ninguém eu pedi uma apresentação técnica para ficar um pouco mais claro quais são os números e os resultados que foram ou os parâmetros e dados que foram utilizados para chegar no resultado que vamos apresentar quem vai fazer a apresentação eu estou vendo aqui que é o Leonardo então significa que eu não surpreendi o Leonardo então está tudo certo até aqui obrigado doutor Elf bom dia a todos então eu sou Leonardo Araújo trabalho na superintendência de gestão tarifária e fui um dos responsáveis no âmbito da SGT pela condução desse processo de pronta aqui eu apresento o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da cooperaliança de 6 e 24% efeito esse bastante inferior àquele apresentado em fase de consulta pública que era de 15,93% os itens de parcela A estão contribuindo para o efeito médio em 10,4% parcela B 0,65% a diferença entre os componentes financeiros observados agora em 2022 em relação àqueles considerados no processo de 21 contribuem com 4,22% e por fim é o que justifica a grande diferença do efeito da consulta pública por agora apresentado é o efeito da subvenção decorrente da lei 14.299 lembrando que essa lei estabelece que para concessionários de pequeno porte com mercado inferior a 350 gigawatt por ano suas tarifas tem que ser iguais ou inferiores àquelas praticadas para concessionários de maior porte no caso da cooperaliança situada na Santa Catarina as suas tarifas foram comparadas com a CELESC sendo aplicadas tanto para o grupo A quanto para o grupo B as tarifas da CELESC o efeito para os diferentes grupos tarifários não é igual para o grupo A o efeito deve ser de 3,46% enquanto que para o grupo B 8,16% essa diferença se deve em grande medida também a lei 14.299 lembrando que desde janeiro os consumidores do grupo B já percebem o benefício da lei 14.299 já perceberam naquela ocasião a redução de efeito médio da ordem de 5,41% para o sobregrupo B1 do qual fazem parte todos os consumidores residenciais o efeito é de 7,38% conforme indicado no slide passando ao maior detalhamento dos itens de custo começando aqui pela parcela A encargos os itens que mais impactaram esse processo foram a CDE uso o encargo de EER e o PROINFA com impactos indicados no slide 6,29 4,22 e 1,07% em contrapartida está sendo considerada aqui também não foi considerada na fase de consulta pública a CDE Modicidade Eletrobras com impacto de menos 2,3% com relação aos custos de energia aqui eu destaco o efeito do fim do suprimento da Copa de Aliança ela tinha um contato de suprimento com a Celesc o qual foi substituído por um contrato bilateral feito mediante licitação pública com a Copel o que reduziu o custo de energia da empresa o impacto aqui é de menos 2,66% para os custos de transporte o destaque fica por conta do custo associado ao contrato de uso de sistemas de distribuição que a empresa tem com a Celesc a Celesc teve tarifas homologadas recentemente e a aplicação dessas novas tarifas foi o que implicou no efeito aqui indicado 2,12% passando adiante são nas revisões que são definidos os percentuais de perdas técnicas e não técnicas a serem utilizados nos próximos processos tarifários durante o ciclo o percentual de perdas técnicas foi definido pela SRD com base em resultados de simulações e é de 6,55% as perdas não técnicas por sua vez são definidas pela SGT com base no que consta no PROHET 2,6 e o percentual para 2022 é de 0,28% não sendo estabelecida trajetória ao longo do ciclo de forma que até o ano de 2026 esse percentual permanece 0,28% passando agora a parcela B aqui eu indico todos os itens que compõem a parcela B os três primeiros itens aqui indicados são aqueles associados calculados em função da nova base de remuneração regulatória da distribuidora remuneração depreciação e anuidades que dependem respectivamente da base líquida base bruta e a IS que tiveram variações entre 44% e 57% em relação àquele valor do laudo lá de 2017 só a título de comparação a inflação no mesmo período ela foi de 29,2% IPCA outro item que compõe a parcela B os custos operacionais tem-se que os custos operacionais atualmente presentes na tarifa da cooperabilidade estão dentro do intervalo considerado eficiente pela NEO de forma que o componente T do fator X está sendo definido em zero que deverá ser considerado nos processos de reajuste subsequentes e os componentes PD e Q que valem para a atual revisão e processamento foram calculados em 1,63 e 0,59 que justamente foram esses componentes que impactaram o custo operacional aqui de forma que a contribuição para o efeito fique em menos 0,34 por fim considerando também outras receitas obtidas pela cooperaliança em função de multas de ultrapassagem de demanda excedente de reativos tem-se uma contribuição adicional de menos 0,21% de forma que o efeito total da parcela B ficou relativamente modesto apenas 0,65% passando agora aos componentes financeiros essa tabela indica todos os componentes financeiros aqui destaco os itens de maior relevância começando pela CVA em processamento em cargos setoriais a CVA foi fortemente impactada pelo desconcatenamento da CDE a CDE teve um orçamento reajustado em janeiro então só de financeiros de CDE da CVA foi apurado um montante de 4,15% que somado àquele efeito econômico de 6,29% indica que o impacto da CDE nesse processo tarifário é superior a 10,4% então é de grande impacto para o processo tarifário realmente destaco aqui também os financeiros de previsão e reversão do risco ideológico a diferença aqui entre a previsão a reversão é alta não em função do maior risco hidrológico desse ano mas em função de uma cobertura parcial que foi concedida em 2021 em função justamente do contrato de suprimento que a cooperaliança possuía e como item de mitigação destaco aqui tão somente o empréstimo da conta de escassez hídrica aqui destaco que a cooperaliança não ingressou com ação referente aos créditos de piscofins e sendo por essa a razão de não ter sido considerado aqui como componente financeiro então considerando todos os financeiros elencados na tabela e também a retirada dos financeiros considerados no processo de 2021 tem o efeito total dos componentes financeiros de 4,22% passo aqui a composição das tarifas então esse gráfico aqui ilustra a nova composição das tarifas da cooperaliança com a maior participação aqui de energia 26,3% cabe ressalvar aqui que nesse slide a parte de impostos para esse montante de impostos aqui considerado 24,2% ele considera na falta de melhores informações observado no período de referência sendo que para o próximo ano é esperado uma redução em função da lei complementar 194 com relação a essa lei 194 ela instituiu a energia elétrica como bem essencial limitando a incidência de ICM a 18% e também indicou que o ICMS não incide sobre encargos transmissão e distribuição então essa lei implica uma redução dos tributos nas tarifas que para o caso aqui da cooperaliança considerando o efeito conjunto do processo tarifário em processamento com o da lei complementar 194 indicam a redução de 4,22% passando aos indicadores de qualidade também definidos aqui cujos limites são definidos aqui nas revisões tarifárias aqui nesse slide eu apresento primeiramente o histórico observado até 2021 as barras indicam o desempenho da distribuidora quanto ao indicador e a linha representa o limite estabelecido pelo anel houve algumas violações ao longo do período porém para os anos de 2020 e 2021 a empresa atendeu ao limite estabelecido para o ciclo que se inicia tem-se a manutenção do limite estabelecido em 5 visto que a cooperaliança já tem um limite baixo quando comparado a outras distribuidoras então isso não foi alterado em relação aos limites apresentados em fase de consulta pública e quanto ao FEC aqui também apresento primeiramente o histórico de desempenho da distribuidora a distribuidora atendeu os limites estabelecidos pela anel em 2020 e 2021 e para o ciclo que se inicia tem-se uma trajetória está sendo proposta uma trajetória de redução do limite começando em 5 para o ano de 2023 e terminando em 7 para 2027 conforme indicado era isso gostaria de agradecer oportunidade obrigado bem como vocês observaram na apresentação técnica sempre muito bem feita pela área técnica aqui pelo Leonardo e todos perceberam aí a quantidade de superintendências que se envolvem no processo de reajuste que é o caso de revisões das tarifas das concessionárias de distribuição e eu fiz referência aqui inicialmente ao Francisco ao Leonardo Malu e agora quero fazer também referência ao Renato Eduardo que está presente aqui também que coordena pela SRD todas a evolução das perdas técnicas e não técnicas que é muito importante aqui nesse processo de reajuste e também fazer referência à presença do superintendente Davi da SGT e me chamou atenção apenas um dado que inicialmente eu fiquei surpreendido quando o Leonardo disse que o IPCA no período foi de 29% e isso aí me acendeu aqui uma luz amarela mas eu depois consultando aqui o Davi eu iria consultar o Leonardo mas ele estava falando eu não quis interromper mas aqui na realidade como nós estamos falando de reajuste então ele olha o IPCA oi? a revisão nós olhamos nós olhamos o olhamos todo o período então são os 5 anos de IPCA na realidade que deram esses 29% que foi salientado pelo Leonardo então o que não é o caso quando nós falamos de reajuste então aqui nesse caso nós estamos falando da revisão da Cooper Aliança e considerando então o que foi apresentado pelo Leonardo também via a Michelle também está aqui presente eu ia dizer que eu estava estranhando que nessa nessa reunião o diretor Ricardo não tinha aparecido ninguém com quem eu tinha trabalhado então agora eu fiquei um pouco mais satisfeito porque eu trabalhei com o Leonardo trabalhei com a Michelle e trabalho com a Larissa que também está aqui presente que faz parte da minha assessoria eu vou pedir licença aos demais diretores para passar diretamente a leitura do dispositivo com base na legislação vigente no contrato de concessão número 145-2002 e no que consta dos processos número 48.500-035-66 e 2021-11 e 48.500-022-45-2022-66 voto no sentido de aprovar o resultado da revisão tarifária periódica de 2022 da Cooper Aliança na forma da minuta de resolução anexa a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica a vigorar a partir de 29 de 8 de 2022 e conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,24% sendo 3,46% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 8,16% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e aqui faço uma referência também como disse o Leonardo aqui não estão ainda os efeitos dos limites de ICMS que estão na legislação e essa é uma competência dos estados para aplicar a redução ou o limite do ICMS quando dá emissão das faturas dos consumidores então esse resultado quando dá emissão das faturas a percepção dos consumidores será ainda menor do que esses índices que estamos apresentando aqui fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição o TUSD e as de energia elétrica até aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária aprovar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a Cooper Aliança de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários ponta, intermediário e fora ponta fixar o componente T do fator X em 0% fixar os limites para os indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2023 a 2027 a serem observados pela Cooper Aliança e fixar o referencial regulatório perdas de energia para os reajustes de 2023 a 2026 conforme a tabela que está no voto e projetado na tela na nossa sessão na nossa sala de reunião é o voto em discussão a matéria eu queria colocar alguns pontos aqui e o mais importante é você vê o nível do distribuidor perda não-tech em 0,28% muito baixo DECFEC bastante baixo também nível excelente de distribuição eu queria tirar uma dúvida com o Leonardo aquele fator componente financeiro da 14.299 ele acumula para o ano que vem Leonardo por favor lá no microfone para ficar gravado bom a lei 14.299 ela é reavaliada a cada processo então no ano que vem será feita uma nova avaliação entre a tarifa homologada para a Cooper Aliança e a CELESC e no ano que vem será calculado esse subsídio que pode ser maior ou menor que o aqui calculado caso no ano que vem as tarifas da Cooper Aliança a tarifa da Cooper Aliança se aproxime da CELESC o nível de subsídio reduz e aí o efeito indicado naquele gráfico ele pode inclusive ser positivo porque é como se fosse um efeito de inclusão e retirada de financeiros então se a subvenção aumenta de um ano para o outro o efeito é benéfico o consumidor aparece como negativo e se o contrário for pode ser positivo acredito que para a Forcell aconteceu um efeito positivo que é um processo deliberado no bloco de hoje entendi obrigado Leonardo e quanto já falei sobre o DECF é que assim mais uma vez parabéns doutor parabéns a toda a equipe Tavi Leonardo Malu todos que estão aqui Renato Eduardo é muita gente para comentar e assim a gente vai vendo o que as distribuidoras principalmente essas pequenas no sul elas vão chegando a um nível de excelência doutor Sandoval que é muito muito boa para o consumidor níveis baixos de perda níveis de DECF bastante eficientes isso nos nos mostra que nós estamos no caminho certo com as metas certas e com a regulação correta eu só acrescentaria não consta ordinariamente do primeiro elas não constam ordinariamente essa informação do processo de revisão que é a qualidade do ponto de vista da satisfação do consumidor o resultado do IASC e deve haver até um certo já temos até a nota inclusive do IASC eu acho que isso corroboraria a sua percepção a nossa da excelência aqui no atendimento não temos essa avaliação aqui esse número não está aqui apesar de já ter calculado porque já tivemos a premiação do IASC mas eu tenho quase certeza que o atendimento a satisfação deste consumidor também deve ser bastante elevada dados os indicadores que são apresentados então as distribuidoras de menor porte elas têm um ensinamento importante para as distribuidoras de grande porte que eu acredito que é a personalização no atendimento ao consumidor isso se reflete numa melhor satisfação pela perspectiva desses consumidores e como eu já tive oportunidade de falar eu acho que a qualidade de uma forma geral do serviço de distribuição ela melhorou tem melhorado nos últimos anos e a perspectiva do atendimento é que será a grande fronteira a ser explorada e os exemplos nas distribuidoras de menor porte elas são benchmarking muito favorável para que nós possamos orientar as nossas ações de regulação para as distribuidoras de maior porte que não tem indicadores tão favoráveis quanto o caso da Copera Aliança queria fazer só uma observação em função disso que foi dito é claro que é muito foi muito assim perceptível o esforço da distribuidora nesse caso porque ela em dois anos até acho que 18 e 19 se eu não estiver enganado ela ultrapassou o limite regulatório mas em 20 e 21 ela promoveu as medidas necessárias e os esforços necessários para que ela ficasse abaixo do regulatório então acho que só em termos de DECFEC então acho que é importante essa referência que mostra que realmente a distribuidora se movimentou e promoveu as ações para permitir essa redução e o outro ponto é que eu não tinha feito referência aqui mas lembrado pelo diretor Ricardo Thiele é a publicação da lei 14.299 que faz para as pequenas distribuidoras até 350 gigawatt horas se eu não estiver enganado é que elas perseguem vamos dizer assim a supridora então acho que isso foi algo importante foi uma discussão longa que tivemos ao longo dos anos e esse no ano passado foi ano passado acho que foi ano passado publicada a lei 14.299 que estava sob a relatoria do senador Espiritão Amin e trouxe essa novidade vamos dizer assim que aí compara porque ali havia sempre uma discussão porque muitas vezes a supridora tinha uma tarifa menor do que a tarifa das supridas e isso gerava um desconforto muito grande uma preocupação e uma reclamação obviamente dos consumidores dessas distribuidoras e hoje com a publicação da lei claro que é uma subvenção é um subsídio mas é um subsídio que traz uma certa justiça porque ali os consumidores estão todos igualados às vezes em alguns casos a suprida é vizinha da supridora e aí o consumidor da suprida tem um valor maior do que o da supridora e isso criava ali uma certa distorção que foi corrigida mas lembrando que isso a custa ou as custas de um subsídio embora um subsídio quando comparado a outros subsídios é um valor quase que insignificante mas de qualquer forma trouxe aí uma corrigiu aquilo que era não era distorção mas aquilo que era considerado como uma distorção então foi um movimento importante que foi promovido pelo congresso e acho que só uma última observação quando nós que foi trazido no voto aqui do relator na página na página deixa eu ver aqui não tem a numeração aqui da página na página 14 o voto é um gráfico que se encontra é o gráfico 9 o que mostra que a grande maioria das distribuidoras da região sul elas vêm numa tendência de redução dos indicadores de qualidade e a Copa e a Aliança ela é ela tem uma hora de deck a menos do que as demais então há é realmente um caso a se avaliar e porque nós seguramente estamos muito próximo aqui do limite limite técnico realmente do que não será possível com as tecnologias atuais conseguir reduzir mais ainda então acho que basicamente estamos próximos do que nós chamamos de limite limite da engenharia propriamente dito com a tecnologia atual claro né claro se passar para outra tecnologia você tem uma disrupção e eventualmente melhores resultados é uma observação dentro que o diretor comentou questão né da excelente prestação do serviço né o distribuidor que tem uma nota de 9,49 por si só mostra que realmente tem uma prestação do serviço bem adequada por assim dizer adequada no sentido da expressão da lei né o diretor comentou que realmente em um período anterior houve ultrapação do limite regulatório que ela inclusive ficou na 23ª posição do ranking entre todas as distribuidoras ou seja ali pelo meio da tabela né e hoje ela é a ela é a quarta né então apenas para mostrar como que realmente a distribuidora se reorganizou é claro que o desafio das pequenas são diferentes das maiores não tenha dúvida mas que pelo menos ela tem refez um pouco da sua gestão e como eu falei no início né a nota de 9,49 e não olhando só apenas o DECFEC né que é um indicador importante mas é um não único que afere a qualidade civil distribuidora mas nesse número constam 11 indicadores técnicos e comerciais que mostram que a distribuidora não é bom apenas no ponto de vista de continuidade mas de outros temas também tá muito bem pontuado diretor já como esse acompanhamento da SFE é muito importante eu queria só fazer também uma última observação mas aí eu vou pedir ajuda aqui do Leonardo porque não consta mas eu costumo colocar essa informação quais são os consumidores quais consumidores de que cidades que são atendidos pela Cooper Alliance eu não sei bom acho que aí eu surpreendi o Leonardo mas eu depois eu vou até Iraçá então são os consumidores de Iraçá no estado de Santa Catarina então maravilha então feito todos os comentários importantes e necessários eu submeto o voto para o processo para a votação eu acompanho o voto diretor eu voto com o relator também acompanho o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o resultado da revisão tarifária periódica de 2022 da cooperativa aliança na forma da minuta de resolução homologatória anexa ao presente voto a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica a vigorar a partir de 29 de agosto de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,24% sendo 3,46 em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 8,16 também em média para os consumidores conectados na baixa tensão demais itens conforme consta no voto do relator da matéria senhor secretário próximo item item 3 processo 48500 6030 2022 39 revisão tarifária extraordinária de 2022 da equatorial Alagoas distribuidor de energia SA em função da lei número 14.385 de 2022 diretor relator já com francisco base almeida a equatorial Alagoas distribuidor de energia SA em equatorial Alagoas é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica sediado na cidade de Maceió e atende cerca de 1,2 milhão de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 2,2 bilhões de reais em 26 de abril de 2022 foi aprovado o reajuste tarifário anual da equatorial Alagoas conforme resolução homologatória 3,033 em 8 de junho de 22 por meio do ofício 170 a CFF encaminhou solicitação de atualização de informações sobre os créditos tributários decorrentes de processos judiciais que versam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-PASEP da COFINS para todas as concessionárias distribuidoras de energia que já passaram por processo tarifário ao longo de 2022 a Equatório Alagoas encaminhou as informações solicitadas em 15 de junho de 22 por meio da carta 48 naquela oportunidade a distribuidora informou que em decorrência da ação recisória ajuizada pela União não haveria qualquer compensação a ser realizada em 27 de julho de 22 foi sancionada a lei número 14 385 que alterou a lei 942796 para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica o seu artigo terceiro b estabelece a destinação integral em proveito dos usuários dos valores objetos de repetição de indébitos pelas distribuidoras decorrente das ações judiciais transitadas em julgado ainda os parágrafos sexto e sétimo determinam a realização de revisão tarifária extraordinária RTE das distribuidoras que já passaram por processo tarifário em 2022 conforme está transcrito a seguir vou continuar lendo por ali que aqui travou na sessão na sessão de sorteio público ordinário número 26 de 22 realizado em 4 de julho o processo foi distribuído a minha relatoria em 8 de julho por meio da nota técnica 115 da SGTSFF ambas as superintendências apresentaram análise para a RTE da Equatorial Lagoas em 18 de agosto de 22 mediante a carta 61 a Equatorial Lagoas enviou atualização quanto a situação da ação do processo judicial relativo a retirada do ICMS da base de cálculo sendo anel informada que o processo permanece para o julgamento do judiciário é relatório Procuradoria Senhores Diretores a Procuradoria se manifesta pela aprovação da RTE de modo a incorporar nas tarifas da Equatorial o valor relativo aos créditos de PIS e COFINS a ANEL tem adotado senhores diretores esse movimento uniforme para todas as distribuidoras do país no momento há duas liminares que dão um tratamento privilegiado a duas distribuidoras e a Procuradoria está promovendo a defesa da ANEL em juízo Obrigado Procurador Trata-se da análise de revisão tarifária extraordinária da Equatorial Lagoas em decorrência da publicação da lei número 14385 de 22 que disciplina a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia em 2 de outubro de 17 foi publicado acordo relativo ao julgamento do plenário do STF do recurso extraordinário número 574706 em sede de repercussão geral no acordo acolhido ficou consignado com fundamento no princípio da não cumulatividade a obrigatoriedade da fazenda nacional de excluir o SMS da base de cálculo do PIS-PASEP e da COFINS no setor elétrico diversas são as ações judiciais que pleteiam o reconhecimento da tese já consolidada na Suprema Corte os agentes figuram como autores dessas ações tendo como ré a fazenda nacional mesmo antes da decisão da corte transitaram julgados sentenças com mérito de mesmo efeito de tal forma que assim foram resgatados créditos dos tributos PIS-PASEP e COFINS recolhidos em montante superior ao que agora se tem como devido nesse sentido em 9 de fevereiro de 21 a diretoria colegiada da ANEL decidiu pela abertura da consulta pública número 05 visando a regulamentação da metodologia de devolução aos consumidores dos valores oferidos pelas distribuidoras de energia elétrica decorrente dos processos judiciais que versam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-PASEP e da COFINS por sua vez a lei número 14 385 de 22 estabeleceu que os valores decorrentes das decisões judiciais transitadas em julgados devem ser devolvidos de forma integral em proveito dos usuários ainda a ANEL deve promover a RTE das distribuidoras que já passaram para o processo tarifário em 22 com vistas a efetuar exclusivamente a destinação dos créditos definidos conforme o dispositivo legal conforme os parágrafos 6º e 7º do artigo 3º B conforme relato a Equatório Alagoas teve seu processo tarifário homologado por meio da resolução homologatória número 3.033 de 22 sendo assim cabe avaliação quanto a promoção de RTE nos termos da lei 14.385 em sua manifestação a distribuidora informou de ação rescisora promovida pela Fazenda Nacional que questiona os valores totais associados à exclusão do ICMS da base de cálculo do Piscofins ainda segundo a distribuidora foi deferida tutela de urgência para suspender os efeitos do órgão reincindindo e sustando as compensações já realizadas que totalizam aproximadamente 287 milhões de reais conforme está transcrito a seguir assim em virtude de discussão judicial em andamento a aplicação da RTE neste momento fica limitada aos valores incontroversos para os quais houve acolhimento e parcial provimento nos embargos de declaração propostos pela Equatorial Lagoas nesse sentido conforme informações da Equatorial Lagoas os valores objeto de repetição de indébito relacionados às ações judiciais transitadas em julgado de que trata o artigo terceiro B acima referido seria o de 121 milhões relevante registrar que no processo tarifário da distribuidora ocorrido em 21 foram revertidos cerca de 146 milhões de reais como componente financeiro negativo para devolução aos consumidores de energia elétrica o impacto estimado da aplicação desse valor foi de menos 8,13% no efeito tarifário diante dos valores apresentados conforme análise das áreas técnicas com a qual concordo neste momento não há recursos passíveis de reversão nas tarifas da Equatorial Lagoas encerrada a discussão judicial promovida pela ação recisória acima referida que discute os valores objeto de repetição de indébito relacionados a ação judicial transitada em julgado eventuais valores não revertidos serão considerados em processos tarifários posteriores portanto diante do exposto do que consta do processo 48500 6030 2022 39 voto por manter a aplicação das tarifas homologadas no processo tarifário de 22 da Equatorial Alagoas mediante a resolução homologatória número 3033 uma vez que não há recursos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo Piscofins passíveis de reversão no âmbito da revisão tarifária extraordinária esse é o voto mas apenas a título de informação para todos vocês a questão relacionada à lei complementar 9.4 22 que trata do ICMS ela já está sendo aplicada pelo Estado então apesar do nesse caso da RTE não ter recursos a serem considerados no âmbito desse processo pelo menos a redução do ICMS promoveu um reajuste de 9,87% ali na fator do consumidor então pelo menos esse tipo de percepção os consumidores da concessão de Alagoas já estão usufruindo desse efeito em função desse dispositivo legal então feitas essas considerações eu voto em discussão a matéria em votação eu acompanho o voto do relator eu voto com o relator eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria e proclamo que a diretoria da ANEEL por unanimidade decidiu manter a aplicação das tarifas homologadas no processo tarifário de 2022 da Equatorial Alagoas mediante a resolução homologatória 3033 de 2022 uma vez que não há recursos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculos do PIS COFINS passíveis de reversão no âmbito da de revisão tarifária extraordinária senhor secretário por favor solicito o próximo item item 4 processo 48500 4913 2021 23 reajuste tarifário anual de 2022 da Eletro Redes S.A. a vigorar a partir de 27 de agosto de 2022 diretor relator Elvin Neves Guerra bem a Eletro é concessionária de distribuição que está sediada na cidade de Campinas e atende aproximadamente 2,8 milhões de consumidores de unidades consumidoras e esse consumo de energia elétrica representa atualmente faturamento anual da ordem de 7,7 bilhões de reais não vou perguntar aqui para o Leonardo nem para o Francisco quais são as cidades atendidas que seria uma maldade no caso da Eletro e eu vou pedir aqui licença também para não ler integralmente o relatório porque ele repete muito do que já foi mencionado tanto no processo do diretor já como naquele que eu li anteriormente no caso da Cooper Aliança mas dizer que aqui foi seguido todo o rito que é necessário para o reajuste das tarifas das distribuidoras no caso da Eletro e também fazer referência que aqui nós estamos vou apenas ler aqui esse parágrafo do relatório que trata da aplicação da lei 14.385 que trata da devolução aos consumidores dos valores relacionados às ações judiciais que versus sobre a retirada do ICMS então a Eletro informou quais eram os créditos de Piscofins aproveitados entre março e julho de 2022 como ainda a estimativa de compensações para 12 meses subsequentes então isso foi importante fazer essa referência que está no relatório e eu então encerro aqui o relatório procuradoria senhores diretores a procuradoria se manifesta pela aprovação do RTA então nós estamos aqui falando da revisão do reajuste tarifário da Eletro reajuste de 2022 que vai vigorar a partir de 27 de agosto de 2022 e conduz ao efeito médio de 15,77% sendo 23,72% em média para os consumidores em alta tensão e 11,61% em média para os consumidores em baixa tensão e eu solicitei também uma apresentação por parte da SGT e vou pedir então a apresentação que será feita pelo DEVET pelo que eu entendi Perdi minha cola Bom dia senhores diretores meu nome é DEVET sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária estou aqui para fazer uma apresentação uma breve apresentação sobre o resultado do reajuste tarifário de 2022 da Eletro para iniciar vou apresentar esse slide que demonstra os impactos por componente para o efeito médio da distribuidora sendo que de acordo com o resultado chegamos a um percentual de efeito de impacto tarifário de 15,77% desse efeito nós notamos que a parcela responsável por 14,72% a parcela destinada à distribuição 2,94% e a inclusão dos componentes financeiros e a retirada dos que já vigoravam nas tarifas um efeito de menos 0,67% e menos 1,21% respectivamente desse efeito como é de conhecimento o efeito médio não é igual para todos os consumidores depende do grupo e da modalidade tarifária ao qual pertence no caso específico da Eletro desse efeito de 15,77% percebemos que o grupo de alta tensão sentirá um efeito de 23,72% ao passo que o grupo de baixa tensão 11,61% e o subgrupo B1 residencial um efeito de 10,76% nesse ponto é relevante destacar que a diferença do efeito entre o alta e o baixa tensão se deve especificamente por conta da elevação dos custos relacionados ao transporte que impactam mais os consumidores de alta tensão e além disso tem o efeito da redução da TE que não é sentido pelos consumidores livres que fazem parte desse grupo de alta tensão aqui eu vou detalhar um pouco sobre os componentes econômicos a partir desse gráfico notamos que os encargos setoriais como já demonstrado antes eles são responsáveis pelo impacto de 7,65% e cabe destacar aqui que a CDEU e o encargo de serviços de sistema e energia reserva são responsáveis por 8,6% desse efeito ao passo que a CDE eletrobras é responsável por uma redução de menos 2,39 o custo de transporte 5,07% e o o responsável o maior responsável por esse efeito são os novos custos de rede básica recentemente aprovados pela agência o custo de energia 2% de efeito e o custo de distribuição 2,94 disso percebemos um total de econômicos de 17,65% feito detalhados os componentes econômicos agora falarei sobre os componentes financeiros o componente financeiro a entrada dos componentes financeiros foi responsável por um efeito de menos 0,67% desse desse efeito vale destacar aqui a CVA em processamento responsável por cerca de 9% de efeito destacando que os encargos a CVA em processamento dos encargos setoriais foram muito impactadas pela diferença do a diferença dos custos calculados no processo tarifário passado e os efetivamente incorridos pela distribuidora no período de referência especificamente os encargos de CDE uso e encargos de serviço do sistema por outro lado as medidas de mitigação foram responsáveis por uma redução de 9,21% dentre eles destaco aqui o ressarcimento dos créditos de PIS e COFINS com efeito de menos 4,47% aqui é aquele gráfico sobre a composição das tarifas em que os tributos são são tem uma representatividade em média de 24,4% notamos que o custo de distribuição representa da receita da distribuidora 22,1% custo de energia 24,8% a transmissão 12% e encargos setoriais 16,6% para finalizar essa apresentação fazer uma comparação da tarifa residencial com tributos em que a primeira coluna à esquerda demonstra a tarifa atual da distribuidora já com os tributos e a tarifa e a coluna à direita a nova tarifa da distribuidora já com o efeito da lei complementar 194 de 2022 então nós percebemos que comparando a tarifa anterior a vigente com a nova e aplicando já a lei complementar esse consumidor residencial na verdade perceberá uma redução de cerca de 3% uma redução de 3% bem era isso que eu tive para apresentar muito obrigado bem vou pedir também aqui agradecer ao devete pela apresentação também dizer que estão presentes aqui se agregaram aqui a nossa reunião a Cecília e também o Claudio Elias que é o superintendente adjunto da SGT e eu acho que os números que foram apresentados eles tudo que foi apresentado na realidade pelo devete eles já mostram que não há necessidade da leitura da fundamentação porque eu apenas repetiria algo que já foi dito por ele eu quero fazer só uma referência aqui porque quando eu perguntei para Francisco e para a equipe da SGT para que ele falasse quais são os municípios que são atendidos pela Electro e realmente eu iria colocá-los nós iríamos provavelmente levar mais uma meia hora de reunião porque são 223 municidades do estado de São Paulo e 5 do Mato Grosso do Sul então realmente é uma concessionária que tem uma abrangência significativa eu vou então diretor Sandoval aqui é importante que embora o reajuste aí como foi visto o reajuste médio de efeito médio de 15,77% com a alta tensão em 23,72% e a baixa tensão em 11,61% nós temos aqui um efeito importante de redução que foi a redução do PIS-COFINS quer dizer devolução do PIS-COFINS aos consumidores que são os verdadeiros donos vamos dizer assim desse recurso então há essa devolução que teve um efeito de 4,4% 4,5% colocando o DEVET então esses números seriam maiores caso não tivéssemos aí a aplicação do PIS-COFINS então faço referência aqui também ao esforço da concessionária no caso a Electro controlada pela Neo Energia que eu acho que tem aí também um esforço considerável para que chegássemos a esses números embora altos temos que reconhecer mas que tem um efeito de redução importante e também aqui volto a dizer não está aqui o efeito da limitação do ICMS que só será sentido pelos consumidores quando dá emissão das faturas então passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500.0049.13.2021.23 voto pela emissão de resolução homologatória conforme o minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Electro a vigorar a partir de 27 de agosto de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,77% sendo 23,72% para os consumidores em alta tensão e 11,61% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos constam desse relatório fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Electro estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão conhecida como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a Electro de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão a matéria bem eu também antes de iniciar a votação só que realmente me me associar aos comentários já feitos pelo doutor Elvio e também parabenizar o Devete pela apresentação e de fato de todos os movimentos que nós temos percebido nos últimos anos em função da tarifa o único que de alguma forma não impactou a tarifa mas impactou o valor final da tarifa o valor final que o consumidor paga foi a implementação da lei 194 a lei complementar 194 então em outro sentido nós tivemos ao longo desses anos alguns movimentos conjunturais que perturbaram um pouco a composição da tarifa e em um outro processo aqui eu devo fazer alguns comentários mais aprofundados sobre o tema sendo assim eu já submeto o processo aqui a votação acompanha o relator eu acompanho o relator também volto com o relator eu também acompanho o relator da matéria ilustre relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual RTA das tarifas da Electro a vigorar a partir de 27 de agosto de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,77% sendo 23,72 para os consumidores conectados em alta tensão e 11,61 para os consumidores conectados em baixa tensão e demais encaminhamentos conforme voto proferido pelo relator da matéria antes de chamar o próximo item eu gostaria aqui apenas também de registrar a presença da Marla Sabino do Estadão e também do Alexandre Martins do canal Infra muito obrigado pela presença de vocês e também por nos ajudar a dar publicidades aos atos e decisões dessa agência reguladora muito obrigado próximo item secretário item 5 processo 48500 4950 2021 31 reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Paraíba distribuidora de energia S.A. da EPB a vigorar a partir de 28 de agosto de 2022 diretor relator já com Francisco Bace Almeida a Energiza Paraíba é prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica que atende cerca de 1,5 milhão de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 2,2 bilhões de reais em 24 de agosto de 21 foi aprovada a revisão tarifária ordinária da EPB conforme resolução homologatória número 2929 por meio da qual as tarifas foram em média reajustadas em 7,08% em 4 de julho de 22 na sessão de sorteio público ordinário número 26 o processo foi a mim distribuído e 27 de junho de 22 foi promulgada a lei número 14 385 que trata da devolução aos consumidores de energia elétrica dos valores relacionados às ações judiciais que versam sobre a retirada do ICMS da base do Piscofins em 18 de agosto de 22 a superintendência de gestão tarifária SGT encaminhou por meio eletrônico ao Conselho de Consumidores da EPB as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015 em 18 de agosto de 22 a SGT por meio da nota técnica número 69 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 22 da concessionária é o relatório Procuradoria Senhoras e Diretores a Procuradoria se manifesta pela homologação dos movimentos tarifários Perfeito para deixar mais otimizada e eficiente a fundamentação a SGT vai fazer uma apresentação técnica por meio da Cecília Bom dia a todos meu nome é Cecília Magalhães Francisco sou especialista em regulação trabalho na superintendência de gestão tarifária e estou aqui para apresentar para os senhores o reajuste tarifário da Energiza Paraíba o reajuste tarifário da Energiza Paraíba conduziu a um efeito médio de 1,03% esse efeito esse efeito médio é resultado do reajuste dos itens de parcela A em 7,83% dos itens de parcela B em 3,57% bem como dos componentes financeiros em menos 4,81% e da retirada dos componentes financeiros do ano anterior em 5,56% É importante lembrar que o efeito médio é diferente para cada subgrupo de consumidores assim os subgrupo os consumidores do subgrupo A sentirão um efeito de 3,49% enquanto do grupo B em 0,34% mais especificamente os consumidores do subgrupo B1 onde estão os consumidores residenciais eles sentirão o efeito de menos 0,46% em suas tarifas Analisando mais a fundo os componentes econômicos verificamos que os cargos setoriais foram responsáveis por 3,43% Esse efeito é decorrente da variação do orçamento da CDE uso em 2,41% do encargo de serviço de sistema em 3,005% e reduzindo um pouco os efeitos dos encargos setorais temos a CDE Eletrobras com uma redução de 2,94% Já os itens de transporte contribuíram com 0,74% em especial a rede básica com 0,72% A compra de energia contribuiu com um aumento de 3,66% Esse aumento foi em razão da atualização dos contratos CCAR em 3,02% Das cotas de CCGF em 2,02% Aqui é importante destacar que já está o preço das cotas que foram descontratadas em função da Eletrobras e destaca-se uma redução de 2,85% pelo fim do contrato bilateral com a UTE e o juiz de fora Já o índice de distribuição aumentou em 3,57% principalmente em decorrência da variação do IGPM de 10,08% Analisando os componentes financeiros verifica-se uma redução de menos 0,44% 0,81% Essa redução se dá especialmente essa redução dentre os itens positivos tem-se o encargo ACVA encargos de serviços setoriais com 7,91% que foi principalmente impactada pelos encargos de serviços de sistemas e ER 5,61% especialmente pelos despachos da térmica durante o ano de 2021 Em relação às reduções destaca-se os efeitos de mitigação especialmente o ressarcimento de créditos piscofins com impacto de 10,02% Dentro dos efeitos de mitigação nós temos também a CDLTROBAS com menos 2,94% Então nesse processo tarifário todo o esforço para reduzir as tarifas em pró da modificidade tarifária resultou numa redução de 12,96% Analisando mais especificamente a composição das tarifas verifica-se que os custos de energia são responsáveis por 30,4% e os custos de distribuição 26,5% Aqui nós estamos apresentando os tributos sem considerar a lei complementar eles ainda estão impactando as tarifas de 21,8,1% Porém ao verificar os efeitos da lei complementar 194 nós vamos o consumidor que antes verificaria uma tarifa de 850,68 reais por megawatt-hora vai ver uma tarifa de 666,53 reais por megawatt-hora ou seja uma redução de 21,65% Obrigada Bom dia Obrigado Cecília e também obrigado também o pessoal todo e da SGT pelo trabalho Então considerando a apresentação que foi realizada eu peço licença para poder ir direto ao dispositivo Então diante do exposto do que consta dos autos do processo 48.500 0.0 49.50 2021 voto pela emissão de uma resolução homologatória conforme minuto anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Paraíba vigorar a partir de 28 de agosto que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,03% sendo 3,49% para os consumidores em alta tensão e 0,34% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da EPB estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE Energiza Paraíba de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária em discussão a matéria em votação acompanho o voto do relator e eu voto com o relator também acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EPB a vigorar a partir de 28 de agosto de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,03% sendo 3,49% para os consumidores conectados em alta tensão e 0,34% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais itens conforme voto do relator da matéria senhor secretário por favor próximo item item 6 processo 48500 4952 2021-21 reajuste tarifário anual de 2022 da Equatorial Maranhão distribuidora de energia S.A. a vigorar a partir de 28 de agosto de 2022 diretor relator Elvin Neves Guerra Também da mesma forma eu vou pedir aqui licença para dispensar a leitura do relatório apenas fazer referência a alguns pontos porque ele repete algumas coisas que já foram tratadas em outros processos de reajuste aqui nós estamos falando do reajuste tarifário da Equatorial Maranhão e o rito para o reajuste foi seguido de acordo com as normas da agência e com a legislação pertinente o reajuste a revisão tarifária da periódica da Equatorial Maranhão foi realizada em 24 de agosto de 2021 e homologado pela resolução número 2925 de 2021 também com um efeito médio de 2,79% na revisão tarifária aqui nós estamos tratando do reajuste tarifário eu faço referência aqui no relatório a um pedido de um recurso administrativo que foi interposto pela Equatorial Maranhão na época da revisão mas esse recurso foi apenas foi conhecido pela diretoria da ANEL à época e reconheci provido parcialmente eu aqui também estamos tratando da devolução dos valores relacionados a retirada do ICMS da base de Piscofins seguindo a lei que estabeleceu essa determinação a superintendência de gestão tarifária SGT por meio da nota técnica 168 ela consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual que está em discussão nesta reunião da diretoria é o relatório procuradoria senhores diretores para dar fluidez à reunião vamos manifestar para em relação aos itens 6 e 7 que são ambos reajustes tarifários e a procuradoria se manifesta pela homologação então o reajuste tarifário de 2022 da distribuidora ele vigorará a partir de 28 de agosto deste mês conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,62% sendo 3,68% em média para os consumidores em alta tensão e 1,23% em média para os consumidores em baixa tensão seguindo o nosso rito eu vou solicitar que a SGT promova uma apresentação técnica para deixar mais claro quais são os números que foram utilizados para chegarmos a esse resultado que será feita pelo servidor Ricardo Martins da SGT Bom, bom dia a todos meu nome é Ricardo Martins faço parte da equipe da SGT e vou fazer uma apresentação com uma síntese do reajuste tarifário de 2022 da Equatorial Maranhão concessionária de distribuição do Estado Maranhão nos seus 217 municípios eu já posso adiantar ao relator doutor Elf que eu não guardei todos eles isso aí é uma pena eu ia pedir exatamente isso nem mesmo os 33 que fazem parte dos municípios do litoral maranhense talvez depois o doutor Sandoval possa nos dizer quais são mas é importante destacar que além da SGT outras unidades organizacionais participam dos processos tarifários em especial no reajuste a gente cita a superintendência de regulação econômica estudos de mercado SRM e a superintendência de fiscalização econômica financeira a SFF já de antemão a gente apresenta o efeito médio para os consumidores de 1,62% composto a partir dos itens da tarifa a parcela A representando o efeito 10,77% sendo 2,87% de encargos setoriais 1,89% de transporte 6,02% de compra de energia quanto a distribuição que é a parcela B o efeito é de 3,46% e junto os componentes econômicos já citado a parcela de 10,77% os componentes financeiros nesse processo a gente vai fazer uma exposição posterior representa um efeito bastante expressivo de menos 13,08% e a retirada dos componentes financeiros do ciclo anterior bastante pequena de 0,47% e assim como nas demais apresentações a gente destaca que o efeito não é igualmente sentido por todos os grupos ou subgrupos tarifários sendo que de alta tensão em média o efeito é de 3,68% e o grupo B consumidores atendidos em baixa tensão em 1,23% aqui a gente destaca a variação da tarifa residencial convencional a B1 residencial convencional de 1,37% também aqui fazendo um resumo de forma semelhante aos anteriores os processos anteriores nos componentes econômicos representaram o total parcela A mais parcela B de 14,23% os destaques principais lembrando percebendo que todos eles são positivos o encargo setorial 2,87% com destaque semelhantemente os demais de 1,92% na CDE a uso esse ano tivemos a atenuação pelo encargo CDE a letrobras bastante específico de menos 2,57% e os encargos de serviços de sistema e de energia de reserva contribuíram para o efeito de 2,88% já no transporte também de forma semelhante aos já apresentados a rede básica contribuiu com 1,32% total de 1,89% e na compra de energia também os leilões tiveram valores reajustados e com efeito de 3,36% e as cotas de ESF 1,51% são os mais destacados nesse efeito de compra de energia de 6,02% já a distribuição o contrato da Equatorial Maranhão a gente chama ele de contrato antigo ele é reajustado pelo IGPM descontado o fator X o IGPM desses 12 meses foi de 10,07% e o fator X apurado de 1,95% e a distribuição o efeito de 3,46% no efeito médio para o consumidor agora quanto aos componentes financeiros a gente já destaca de início esse expressivo montante 526 milhões que representa 13,08% nesse efeito inicialmente a gente destaca alguns valores positivos a CVA em processamento também caracterizando que o principal montante foi dos encargos setoriais sobretudo em função das alterações ocorridas no período do valor da CDE a uso principalmente e os encargos também de energia de reserva e de serviços de sistemas agora aqui acho que é um ponto bastante determinante para esse efeito meio expressivo efeito negativo dos componentes financeiros para os próximos 12 meses é o ressarcimento de crédito de piscofins função da lei 14.385 deste ano é direcionado ou é determinado a devolução integral do que já foi do saldo que já foi habilitado e no caso da Equatorial Maranhão neste mês de agosto praticamente tem toda a devolução prevista citando inclusive que no ano passado já houve uma uma inclusão desse componente financeiro por proposição da própria empresa da ordem de 128 milhões na época representou uma redução de 4% mas o restante todo ele agora representa esse expressivo percentual de 18,73% nesse atual reajuste então fazendo uma síntese aí das medidas mitigatórias somando com mais a parte ali de arrecadação de encargos CDE de consumidores migrantes e spread contra o covid as medidas de mitigação nos componentes financeiros correspondem a 18,79% e se considerarmos mais a CDE eletrobrás que foi já citado com uma atenuação de 2,57% nós temos nesse processo tarifário uma expressiva redução dessas ações mitigatórias de 21,36% nessa pizza aí alguns preferem torta ele é comparado aí aos principais componentes da tarifa ou do custo da receita da distribuidora lembrando que esses tributos são aqui considerados do período anterior não está aqui citada a redução pela lei complementar o 9,4% então a gente cita aí o custo da distribuição 29,8% de energia 29,4% encargos setoriais 8% e custo de transporte 6,9% agora aqui fazemos também uma comparação tendo em vista a tarifa atual essa que tem vigência até o dia 27 de agosto próximo e da tarifa reajustada então a tarifa residencial convencional hoje da Equatorial Maranhão é de 642,07 vai passar para 650,90 então esse reajuste da tarifa versus tarifa no caso da B1 como foi citado é 1,37% porém com a aplicação dos tributos considerados até então e os previstos com a aplicação da lei complementar 194 o efeito é bem mais expressivo no caso da tarifa residencial B1 convencional que é de 17,81% então era isso que a gente tinha a comentar agradecemos a oportunidade e infelizmente eu não vou poder citar todos os municípios a gente guarda para o próximo ciclo obrigado bom obrigado Ricardo ex-superintendente da agência também que com como sempre com as apresentações da SGT muito esclarecedoras nesse caso uma importante redução como foi apresentado pelo Ricardo o impacto para mitigação dos efeitos tarifários no caso da Equatorial Maranhão eu vou também da mesma forma que nos casos anteriores pedir licença para não fazer a leitura da fundamentação para apenas ir ao dispositivo eu vou fazer uma referência aqui ao Ricardo dizendo que eu não prefiro nem pizza e nem torta porque eu sou diabético então todos os dois me fazem muito mal então eu não vou fazer nenhuma escolha em relação ao que você disse mas eu vou então passar aqui diretamente ao dispositivo e dizer que nós podemos dividir inclusive a leitura dos municípios em algumas sessões da reunião da diretoria porque são 217 poderíamos talvez o diretor Sandoval ele foi chamado aqui pelo pelo Ricardo a falar sobre os 37 pelo menos municípios que estão no litoral do Maranhão não sei qual é o número mas é expressivo porque o número total de municípios no litoral brasileiro é de quanto? 279 então mais de 10% dos municípios que estão no litoral brasileiro estão no estado do Maranhão então eu vou passar diretamente a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500 0049 52 2021 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário das tarifas anual das tarifas da Equatorial Maranhão a vigorar a partir de 28 de agosto de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,62% sendo 3,68% para os consumidores em alta tensão e 1,23% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Equatorial Maranhão estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEA Equatorial Maranhão de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária ao voto em discussão a matéria eu só queria fazer um destaque aqui já foi feito lá muito bem pelo Ricardo meu xará quase 18% de crédito de pisco fins é um efeito bastante considerável para o consumidor tanto na Paraíba também a energia do Paraíba também teve de 10% a gente vai comprovando o efeito da lei 14.300 na tarifa do consumidor e ainda destacando mais uma vez a questão do ICMS que aí já cabe a competência do governo do estado a lei complementar 194 a aplicação então tendo reajuste negativo bastante importante nessas dúvidas de distribuidor em torno de 23% em 1 e 17 na outra é um número bastante expressivo que a gente tem que destacar Obrigado diretor Ricardo eu queria também fazer doutor Fernando que fazia alguma observação então queria fazer também uma uma reflexão sobre esse processo eu até deixei aí para o final ao longo antes da deliberação eu cheguei a conversar com o relator da matéria e também com o superintendente o doutor Davi que está aqui presente porque nós temos aí um movimento bastante bastante brusco que não é estruturalmente compõe a tarifa mas neste momento por força da legislação aprovada perturbará a tarifa então a gente vai ter uma tarifa que vai nesse momento na realidade falando em tarifa mas todo mundo aqui entende que não é composição estrutural da tarifa mas interferirá no valor final da tarifa neste momento mas ano seguinte no ano seguinte esse valor volta como componente financeiro nós estamos falando de 18% e quando a gente inclui também o aporte da Eletrobras estamos falando de 21% e aí a sugestão que a distribuidora chegou a passar para o relator e também entrou em contato comigo eu acredito também com os diretores seria no sentido de tentar dar uma cobertura maior para a previsão do risco hidrológico e no primeiro momento eu até entendo que isso terá um impacto futuro no sentido de que o consumidor pagaria um pouco mais a tarifa este ano e no ano seguinte iria receber esse valor que ele pagou a mais no entanto foi me explicado exaustivamente que a previsão do risco hidrológico ela compõe uma formulação específica aprovada no PRORET e que não seria salutar que nós fizéssemos isso em função da necessidade de cumprirmos os regulamentos previsão estabilidade regulatória e todos esses paradigmas e dogmas que nós temos aqui que são bastante fortes então exatamente por essa por essa questão eu como acordo aqui com o diretor eu fui convencido a não trazer essa proposta para que fôssemos discutidos mas eu trago faço questão de trazer para conhecimento que nós teremos ano que vem nesta concessão uma tarifa muito pressionada e o ponto também que eu queria destacar quando nós fazemos uma retrospectiva nos últimos quatro anos e aí eu posso eu posso fazê-la porque estava aqui nos últimos quatro anos nós tivemos ali no início 2018 e 2019 só notícias boas nós inclusive inclusive quitamos o empréstimo da conta CR o que trouxe uma redução estrutural na tarifa no entanto como todos sabem a partir de 2020 nós tivemos um impacto muito forte não apenas na ANEL no setor elétrico mas no mundo todo que foi a pandemia da COVID-19 que houve a necessidade de que nós estruturássemos juntamente com o governo federal a conta COVID que contraiu um empréstimo de 15,3 bilhões de reais que empréstimo esse que será pago nos próximos 54 meses a partir daquele momento aquele empréstimo ele reduziu a conta que o consumidor teria que pagar no ano seguinte em função exatamente das mesmas regras e procedimentos que temos aprovados aqui na ANEL isso em 2020 em 2021 nós tivemos a maior seca conjunturalmente já vivenciada nos últimos 91 anos o que também houve a necessidade de contração de um novo empréstimo no caso a conta escassez hídrica de 5,5 bilhões de reais também nos anos de 2021 tivemos as consequências também da função da em função da escassez hídrica uma pressão muito grande no preço dos combustíveis em função do conflito aqui no início de 2022 entre a Ucrânia e a Rússia o que também mais uma vez pressionou as contas de energia elétrica e teremos para os próximos anos duas perturbações na tarifa nós teremos o PIS COFINS que estamos por força de legislação aprovando esses valores para serem reduzidos da tarifa naquele ano mas que nos anos seguintes virão como efeito rebote que é o que a gente costuma utilizar aqui além também do reperfilamento da RBS que elevará o pagamento dos componentes financeiros a partir de 2023 então eu fiz essa retrospectiva aqui para dizer que todos esses efeitos eles serão sentidos no momento em que nos encontrarmos com essa realidade essas contas terão que ser pagas nos próximos anos e ela não será uma conta pequena então dito isso é uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com os diretores e com todos que nos assistem da necessidade de discutirmos estruturalmente a tarifa tarifa de energia elétrica ela não é causa ela é consequência consequência dos subsídios que estão incluídos embutidos na tarifa é consequência desses efeitos conjunturais que nós temos também observados ao longo desses últimos anos e que necessitará uma discussão estrutural para que nós possamos ter uma tarifa comportada para os próximos anos então diretor Elvio e aí eu faço apenas uma última ponderação que o movimento que nós tivemos do Congresso Nacional para promulgação da lei complementar 194 ela não ela não afeta diretamente a tarifa mas ela afeta o valor final a ser pago pelo consumidor então foi uma discussão importante pelo Congresso Nacional e que eu louvo como consumidor sobretudo porque pagar 30% em um item essencial não me parece adequado e o Congresso Nacional assim decidiu e também como dirigente da ANEEL é importante que essa decisão foi tomada pelo Congresso Nacional e promulgada também pela Presidência da República no sentido de reduzir o custo final ao consumidor de energia elétrica os próximos movimentos que a gente espera é uma discussão ou uma rediscussão da CDE sobre a perspectiva da manutenção dos subsídios se assim for compreendido pelos formuladores de política pública mas nós temos que discutir fontes de receita para a CDE e também como já falado tivemos a oportunidade de falar a questão da renovação da discussão do tratado do anexo C de Itaipu que pode também trazer repercussões favoráveis à estruturação da tarifa nos próximos anos então esses são os meus comentários eu queria diretor Sandoval você vai falar pode ser pode comentar depois eu faço o meu comentário só alguns comentários aqui em função daquilo que foi dito pelo diretor-geral muitas vezes isso não é compreendido pela sociedade mais do que isso ou pior do que isso muitas vezes não é compreendido por pessoas que fazem parte do próprio setor elétrico que muitas vezes a ANEL ela é uma mensageira grande parte da tarifa a ANEL anuncia mas ela tem pouco ou nada a fazer em relação a muitos dos itens que são decorrente de legislação e que decorrem ou contribuem para o crescimento da CDE o aumento dos valores da CDE que hoje está em 32 bilhões reais claro que agora com o aporte dos recursos da capitalização da Eletrobras isso tem sido percebido nos reajustes e revisões tarifárias que temos decidido aqui mas a ANEL ela tem que manifestar isso que foi e aí eu acompanho totalmente aquilo que foi dito pelo diretor Sandoval nós precisamos deixar isso claro para a sociedade que precisa de uma revisão das tarifas do ponto de vista estrutural e isso é muito importante mas podemos agir junto ao Congresso Nacional junto ao Poder Concedente junto ao Governo Federal em que pese nós apenas emitimos a nossa preocupação e estamos prontos a contribuir para que isso aconteça para que a estrutura tarifária seja alterada e eu também recebi aqui a Equatorial em reunião e houve essa solicitação de nós trabalharmos com uma uma um adiamento ou uma uma revisão do risco hidrológico que poderia contribuir agora para uma redução das tarifas mas isso ou melhor para o aumento das tarifas porque acho que aqui estão tarifas relativamente baixas mas nós não temos como fazer isso a minha visão é de que conforme disse o diretor Sandoval conversamos longamente sobre isso não só com o diretor Sandoval mas também com a própria empresa e com a equipe da SGT que isso seria uma não teríamos um tratamento isonômico porque da mesma forma que impacta a Equatorial Maranhão no caso mas também impacta impacta todas as outras distribuidoras então isso não seria isonômico e estaríamos promovendo na verdade uma distorção em relação ao GSF o que não é conveniente aliás eu acho que é mais do que não conveniente seria irregular a meu ver então realmente não caberia que nós fazermos essa atendermos a essa solicitação e também dizer que tomar decisões com o olhar do passado muitas vezes aliás sempre é mais fácil do que com o olhar do futuro porque algumas vezes temos que estimar montar cenários e esses cenários às vezes não não se realizam eu faço referência aqui a conta covid e a escassez hídrica a conta escassez hídrica que são dois foram na realidade esses já estavam olhando mesmo para o que estava acontecendo mas muitas vezes a gente olha algo que deve impactar se tudo acontecer como está previsto o próprio PCS que tem um custo considerável como já foi dito aqui inúmeras vezes que representa 40 bilhões de reais em um período em um intervalo de cinco anos mas decisões que quando a gente olha para o passado parece que tomamos uma decisão o governo de modo geral tomou uma decisão equivocada mas isso porque nós estamos no presente que tivemos aí não tivemos a realização daquele cenário catastrófico que se anunciava de reservatórios aí na região sudeste por exemplo lá em agosto aproximadamente agosto nós tínhamos uma previsão de os reservatórios do sudeste que são a grande caixa d'água do sistema aproximadamente 75 quase 80% da nossa reserva de água em reservatórios hidrelétricas que se anunciava 8% 7% em novembro para esses reservatórios então esse é um efeito que felizmente não se realizou porque tivemos aí uma contribuição importante da natureza tivemos chuvas excepcionais ao longo de 2021 final de 2021 e começo de 2022 então isso é algo que também vai impactar as tarifas então nós temos que estar preparados para o futuro o futuro ele também já está apontando tarifas mais elevadas então é mais importante ainda isso que disse um diretor geral que eu acompanho integralmente nós precisamos promover medidas estruturais para que essas tarifas não impactem os consumidores que já estão sendo impactados ao longo do tempo então é muito importante que a gente faça as ações necessárias para que a gente possa ter realmente uma revisão da estrutura tarifária do setor elétrico eu só queria fazer um complemento rapidamente acompanho o que disse o diretor geral e o diretor Elvi quanto a questão preocupação quanto a tarifa mas nos dois casos das duas reajustes apreciadas existe um componente financeiro muito elevado não nos permite avaliar se a aplicação desse componente porque a lei do 14.300 previu que todo o crédito deveria ser aplicado diretamente naquele momento só que assim eu acho que é um bom momento para a gente fazer uma reflexão quando houver algum tipo de componente financeiro muito elevado tanto positivo quanto negativo uma margem de flexibilização para a agência aí teria que fazer um trabalho de regulação junto não sei se é o ministério ou direto ou o congresso para a agência ter uma margem de flexibilização para poder evitar tanto impacto positivo quanto negativo muito forte então amenizar essa curva eu acho que é uma hora assim boa para a gente fazer essa reflexão fazer um estudo não sei quem poderia conduzir esse estudo de uma maneira da gente num momento igual esse que a gente tem um reajuste um fator com um componente financeiro muito muito grande porém negativo se a gente conseguisse diluir isso ao longo do tempo fazer uma tarifa mais mais flat com menos sobressaltos acho que essa é uma reflexão que cabe a gente fazer agora lógico que nós não vamos discutir esse assunto aqui mas é interessante isso que coloca o diretor Ricardo em que pese também temos a preocupação de indeterminados momentos em que as condições de pagamento dos consumidores de modo geral reduz uma tarifa baixa naquele momento ela é muito importante porque a gente tem aí movimentos da economia que esse como foi citado pelo diretor Sandoval nós tivemos aí uma sequência de problemas de eventos que foram nos surpreenderam escassez hídrica guerra Ucrânia-Rússia pandemia então tivemos tantas repercussões negativas que afetaram claro todos os brasileiros então em algum momento em momentos como esse ter uma redução significativa da tarifa ou dito de outra forma até reduções tarifas menores do que dos ciclos anteriores é muito importante para o consumidor naquele momento mas é claro que temos que pensar no futuro então a gente ter algum movimento para equilibrar isso parece interessante mas sempre lembrando em determinados períodos como foi o ano de 21 e de 22 tem sido de 22 é muito importante para para a sobrevivência vamos dizer assim dos consumidores em relação a tarifa de energia elétrica muito bem muito obrigado também pelos comentários eu acho que todos são muito válidos e doutor Ricardo no momento oportuno a superintendência está aqui estão aqui os técnicos o superintendente e essa questão da tarifa ela está completamente no nosso está na ordem do dia então acho que nós temos que ouvir todas as sugestões e procurar encaminhá-las na medida das suas viabilidades então aqui também só fazer um último comentário doutor Ricardo das 36 municípios para não ser injusto com os 36 35 eu vou citar um que é a capital São Luís são 37 então vou citar a capital São Luís o restante sinta-se cumprimentadas cidades belíssimas por sinal recomendo e sugiro que conheçam em especial os lençóis maranhenses mas dito isso em votação a matéria eu voto com o relator eu acompanho o relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta do ilustre relator e proponho que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual RTA das tarifas da Equatorial Maranhão a vigorar a partir de 28 de agosto de 2022 que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,62% sendo 3,68% para os consumidores conectados em alta tensão e 1,23% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais itens conforme voto do relator da matéria senhor secretário por gentileza o próximo item item 7 processo 48.500 49.60 2021.77 reajuste tarifário anual de 2022 da empresa Força e Luz João César Limitada a vigorar a partir de 29 de agosto de 2022 diretor relator Elvio Neves Guerra Bom, seguindo o padrão anterior também nesse processo eu vou pedir a licença para dispensar a leitura integral do relatório que muito do que foi dito nos processos anteriores está também registrado aqui no relatório apenas fazer referência que a empresa Força e Luz João César é prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica com sede na cidade de Siderópolis então já não preciso mais apelar para o Francisco em Santa Catarina e atende cerca de 3,9 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 11,6 milhões de reais aqui também seguimos totalmente o rito a João César também é também se aplica aqui a lei 14.385 de 2022 embora a João César seja suprida pela Celeste então o efeito já está lá na Celeste então também faço referência à questão do Piscofins pela importância que tem e o cálculo do reajuste tarifário anual de 2022 dessa concessionária ele foi consolidado pela SGT na nota técnica 159 de 17 de agosto de 2022 é o relatório a procuradoria já se manifestou então eu vou passar aqui a fundamentação também pedindo licença para não ler integralmente a fundamentação mas aqui nós estamos falando da proposta de reajuste tarifário anual da João César com um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 5,54% sendo 0,69% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 7,26% em média para os consumidores conectados em baixa tensão eu vou pedir então que a superintendência de gestão tarifária promova a apresentação técnica a Michele quem vai fazer a apresentação bom dia a todos meu nome é Michele Cristina sou lotada na SGT e fui uma das responsáveis pelo reajuste tarifário da empresa Força e Luiz João César localizada no município de Siderópolis e no estado de Santa Catarina que passará a vigorar a partir do próximo dia 29 de agosto inicio com um breve resumo dos componentes considerados no efeito médio ao consumidor os quatro primeiros itens indicados no gráfico compõem a parcela A que totalizaram uma variação de 2,96% em seguida temos a parcela B representada pelos custos de distribuição uma variação de 2,13% o próximo temos os componentes financeiros do período referente aos custos dos últimos 12 meses subsequentes com 3,53% desculpa desculpa e aqui o efeito da retirada dos financeiros anteriores com menos 1,19% aqui temos o efeito da lei 14.299 de 2022 que estabelece que as concessionárias menores de 350 gigawatts hora não poderão ter tarifas maiores do que as concessionárias da área adjacente do que a concessionária da área adjacente que no caso da João César é a Celeste que diz temos um resultado aqui de efeito ao consumidor de 5,54% na tabela direita por subgrupo tarifário temos para o grupo A de alta tensão o efeito 0,69% para o grupo B de baixa tensão com 7,26% e para o subgrupo B1 com o B1 residencial com 6,95% nesse slide eu detalho os componentes econômicos mais detalhadamente que foram considerados temos aqui os encargos setoriais com maior impacto de 5,71% 4,86% é referente a CDEU e 0,81% para o INFA os custos de transporte temos 1,02% representado pelo contrato de custo que a concessionária tem com a Celeste que diz e a compra de energia teve uma variação negativa com 3,75% referente às novas tarifas homologadas para a Celeste que diz ressalto aqui que no caso da João César ela é totalmente suprida pela Celeste aqui aqui temos as receitas irrecuperáveis com menos 0,01% e os custos de distribuição com uma variação de 2,13% aplicando o IPCA conforme contrato de concessão teve uma variação de 10,08% nos últimos 12 meses os componentes financeiros conforme apresentados tivemos um impacto de 3,53% com foco nos maiores impactos temos a CVA em processamento em cargos setoriais decorrentes da cobertura tarifária dada no processo anterior e os efetivos pagamentos que a empresa teve nos 12 meses subsequentes destaco aqui o diferimento de energia que a empresa utilizou na revisão tarifária em 2021 para a modicidade tarifária que estamos revertendo nesse reajuste com a aplicação da Selic de 0,94% nesse gráfico em círculo não vou falar nem pizza nem torta temos aqui o efeito o efeito dos impostos como maior impacto de 28% é interessante observar que o custo de energia até foi menor de 26,2% devido a redução das tarifas da Selic aqui temos o custo de distribuição com 20,7% em seguida o custo de transporte com 12,6% os encargos setoriais com 12,4% e as receitas irrecuperáveis com 0,05% nesse slide aqui eu apresento um efeito conjugado das tarifas calculadas nesse reajuste nas barras à direita temos as tarifas que foram aplicadas em decorrência da lei 14.299 de 2022 desde janeiro desse ano que hoje estão pagando 679 e 79 o megawatt com a proporção na parte laranja dos tributos na ICMS PIS COFINS que a gente observa e do lado direito temos as tarifas que foram calculadas também aplicando ainda a lei 14.299 e na proporção laranja a redução dos tributos que podem ser observados menos 4,22% então temos que a tarifa final que o consumidor pagará será de 651 e 13 assim concluo minha apresentação em nome de todos os servidores que participaram do reajuste mais detalhes podem ser consultados na nota técnica 159 de 2022 da SGT muito obrigada bem aqui eu quero também parabenizar a Michele pela apresentação agradecer pelas informações que foram prestadas e antes de passar a leitura da fundamentação que eu vou dispensar eu quero fazer aqui uma referência às apresentações todas as apresentações que foram realizadas nessa nossa reunião esse aqui é o último processo de revisão ou reajuste de tarifas e todas elas presencialmente demonstrando aqui a capacidade que tem todos os servidores que atuam na SGT mas não só na SGT mas também na SFF na SRD e o conjunto dos servidores da nossa agência essas apresentações aqui ao vivo que sempre é um pouco mais é um pouco mais difícil de fazer porque a gente sempre está aqui com todos todos olhando para a pessoa que está apresentando e agradeço então a todas a todos e todas que fizeram apresentações no caso da Michele eu vou até um agradecimento adicional porque a minha glicemia ela sobe só de falar de torta e de pizza então ela evitou de falar e falou em círculo então acho que já me ajudou bastante vou passar a fundamentação ela traz apenas os mesmos números e informações que foram trazidos pela Michele e eu vou então pedir para dispensar a leitura da fundamentação passar ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.5000049602177 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa Força e Luz João César a vigorar a partir de 12 de julho de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,54% sendo 0,69% para os consumidores em alta tensão e 7,26% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da João César homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a empresa Força e Luz João César de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e esse é o voto e antes de encerrar aqui a minha a manifestação em relação ao voto também quero agradecer aqui a minha equipe da assessoria que também atuou em todos os processos que foram de minha relatoria e aqui faço referência à presença da Larissa aqui presencialmente em nossa sala de reunião é o voto em discussão a matéria também parabenizar a SGT pelas apresentações nós evoluímos muito aí Davi desde a primeira processo tarifário até hoje a diferença realmente é mais eu diria até chega-se até mais lúdica do que era antes processos votos muito complexos e hoje estão bem mais simplificados em votação acompanho o voto do relator eu voto com o relator também acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa de força e luz João César a vigorar a partir de 12 de julho de 2022 que conduz que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,54% sendo 0,69% para os consumidores conectados em alta tensão e 7,26% para os consumidores conectados em baixa tensão eu fiquei em dúvida aqui a partir de 12 de julho está correto? 29 de agosto então é só fazer essa pequena retificação aqui diretor Elvio exatamente muito obrigado Fae obrigado diretor Elvio próximo item senhor secretário item 8 processo 48.500.00.42.94.2022.58 abertura da primeira chamada pública de sandboxes tarifários diretor relator já com Francisco Bássio Almeida A lei nº 9427 de 26 de dezembro de 96 dispõe sobre a competência da ANEL para definir as tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição o decreto nº 62724 de 68 estabelece normas gerais de tarifação para as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica inicialmente no seu artigo 3 definia que as tarifas para os consumidores de baixa tensão grupo B deveriam ser fixadas na forma monômia ou seja a fator de energia elétrica depende unicamente da quantidade de energia elétrica consumida todavia o decreto nº 8.828 de 2016 revogou essa restrição de modo que a partir desta data não há limitações legais para que a tarifa de baixa tensão possa ter sinal de preço diferente exemplo que já ocorre para consumidores de média alta tensão grupo A nesse contexto o aprimoramento das tarifas aplicadas aos consumidores de baixa tensão vem sendo discutido desde 2018 mediante audiência pública nº 59 que disponibilizou o relatório de análise de impacto regulatório nº 2 de 2018 um relatório da SGT e da SRM titulado tarifa binômia modelo tarifário do grupo B na agenda regulatória da ANEL o escopo do estudo conduzido na audiência pública 59 foi alterado para considerar de uma forma mais ampla a evolução dos modelos tarifários no curto e médio prazo sendo assim as atividades nº 90 e 91 da agenda regulatória BN 2022-2023 dão continuidade às atividades anteriores da agenda regulatória tendo sido alguma dessas ações já concluídas a atividade nº 90 em especial busca analisar de uma forma mais ampla a evolução dos modelos tarifários no curto e médio prazo bem como sua interface com a infraestrutura de medição os novos paradigmas que envolvem o mercado da distribuidora e a relação com a regulação econômica por sua vez o presente processo faz parte do escopo da atividade nº 91 que aborda a necessidade de experimentação tarifária frente às alterações por que passam o mercado das distribuidoras qual seja monitorar o desempenho de sandbox tarifários dentre as atividades entregues destaco a resolução normativa nº 966 de 21 conhecida como regulamentação de sandbox tarifários que regulamenta o desenvolvimento e aplicação de projetos pilotos que envolvam faturamento diferenciado pelas distribuidoras de energia elétrica mediante o despacho número 1.291 de 2022 a diretoria colegiada aprovou a proposta apresentada pela CPFL paulista em conjunto com outras 31 distribuidoras para o projeto de programa de pesquisa e desenvolvimento P&D da ANEL institulado governança de sandbox tarifários com a regulamentação estabelecida e a garantia da governança dos projetos o presente processo inicia etapa da execução dos sandbox tarifários pelas distribuidoras para isso a superintendência SGT e SPE estabeleceram as diretrizes para a abertura da primeira chamada pública de sandbox tarifários com substanciadas na nota técnica número 155 de 2022 emitida em 5 de agosto desse ano em 8 de agosto de 2022 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria é o relatório procuradoria federal senhores diretores a procuradoria se manifesta pela abertura da chamada ok então de forma a deixar um pouco mais exemplificativo do que se trata essa etapa desse projeto relacionado a governança de sandbox tarifários a SGT preparou uma apresentação qual solicito que seja disponibilizada bom dia senhores diretores bom dia aos que nos assistem essa apresentação vai trazer os principais pontos dessa primeira chamada pública de sandbox tarifários bom estamos quase lá essa chamada pública é o terceiro passo rumo aos sandbox tarifários então seria interessante a gente relembrar as atividades que a gente desenvolveu para chegar aos sandbox a gente criou toda uma estrutura para possibilitar de uma forma mais segura mais estabelecida esses projetos o primeiro passo foi a criação da resolução normativa 966 de dezembro de 21 então ela provê a segurança regulatória para os participantes sejam distribuidoras sejam consumidores e ela também trouxe os requisitos mínimos que os sandbox tem que seguir o segundo passo foi a criação de um projeto que fizesse a governança desses sandbox porque como a gente quer obter aprendizado com esses projetos então é importante uma gestão efetiva um monitoramento constante de forma a trazer um aproveitamento até mais célere dessas experimentações além disso o projeto de governança conta com duas figuras que são muito importantes que vão fazer parte do seu comitê consultivo os pareceristas e os representantes do conselho de consumidor da distribuidora que possui um sandbox em curso os pareceristas o que eles são? são especialistas em metodologias de projeto piloto em metodologias experimentais que vão fazer as análises prévias dos sandboxes para serem encaminhados à agência que por sua vez vai proceder à sua própria análise e aprovação de cada sandbox em relação aos representantes dos conselhos de consumidor a gente entendeu que é muito importante que eles façam parte do seu comitê consultivo fazendo parte também dessas análises prévias aproximando o consumidor desse tema de estrutura tarifária que não é um tema simples e facilitando a comunicação com os consumidores e finalmente a gente chega na terceira fase onde os sandboxes poderão ser submetidos à agência que é a chamada pública essa primeira chamada pública ela está sendo aberta um cenário que traz muitas possibilidades de transformação do setor elétrico e portanto também traz novas necessidades e necessidades de aprimoramento das tarifas eu trago aqui dois exemplos de discussões muito atuais e que se relacionam fortemente com o tema de tarifas o primeiro exemplo é o tema sobre abertura de mercado para o baixa tensão sobre a modernização do setor elétrico é expressa a necessidade que as tarifas acompanhem essa evolução do setor como todos sabem e o segundo exemplo é a famosa curva do pato que representa o efeito da entrada massiva de painel solar no sistema da distribuidora no caso ela se relaciona com geração solar e é claro é um exemplo extremo de efeito mas ela representa no fundo o comportamento do consumidor frente a uma nova tecnologia a resposta do consumidor frente a forma como a tecnologia foi disponibilizada e é um desafio enorme para o sistema tornar essa curva mais flat novamente mais constante com um vale menor uma das formas de se lidar com isso é por meio das tarifas incentivando o consumidor a melhorar o formato dessa curva então a modernização das tarifas vai permitir a integração desses recursos energéticos distribuídos de uma forma mais eficiente e a resposta do consumidor também vai ficar cada vez mais dinâmica com esse acesso a tecnologia digital que cresce a cada dia e aqui eu não estou me referindo apenas ao medidor inteligente mas também as formas de comunicação mais dinâmicas que temos acesso hoje em dia são desafios que o setor precisa enfrentar e se relaciona fortemente com a necessidade de novas tarifas aprimorar as tarifas por si só já é um grande desafio ainda mais com esse cenário que a gente tem muita novidade seja tecnológica seja comportamental então a experimentação é uma forma da gente conseguir informação mais robusta junto diretamente junto aos consumidores nós desenvolvemos essas atividades de sandbox tarifário para que possamos obter então um aprendizado e aprimorar o modelo tarifário de uma forma mais embasada a agência ela está em linha com o que tem sido feito em outros países que já desenvolvem sandboxes e até mesmo aqui dentro do Brasil nós já temos sandboxes no setor financeiro que é o setor onde se iniciou esse tipo de experimento então montamos toda uma estrutura uma governança para obter esse aprendizado de uma forma mais célebre e é uma inovação também dentro da agência mas estamos alinhados com a experiência internacional ou seja ter uma estrutura de governança já estabelecida para receber esses sandboxes agiliza os trâmites então fazer uma gestão conjunta deles e ter um monitoramento já pré-estabelecido também ajuda a organizar as informações os dados obtidos e acelera o aproveitamento dos resultados desses projetos bom o que entendemos que os sandboxes podem trazer para a sociedade então para o setor elétrico como um todo os sandboxes representam inovação e a gente entende como um caminho viável para aprimorar as tarifas já para as distribuidoras é uma maneira de utilizar os recursos de IP&D de uma forma inovadora prática com uma estrutura de governança adequada que vai ser útil no curto prazo para a academia então essa é a hora de colocação em prática das metodologias relacionadas com o tema de obter informações mais confiáveis com a experimentação e finalmente para o consumidor o seu papel vai ser obviamente ativo diante desses sandboxes ele é o principal ator nesses projetos então é uma oportunidade de aprender sobre o seu próprio comportamento de uso da rede da distribuidora e passar a ter uma maior capacidade de gestão da sua utilização de energia fora o cronograma orientativo dessa chamada então a gente está abrindo essa chamada e os próximos 30 dias serão para recebimento das manifestações de interesse nós vamos dar publicidade a essas manifestações em seguida e em paralelo o projeto de governança vai se estruturando criando os comitês que vão fazer a governança dos sandboxes então até o fim dos 120 dias as propostas dos sandboxes tarifários serão recebidas e no fim desse período as propostas vão ser encaminhadas ao comitê de governança que já precisa estar formado para que ele proceda a análise prévia desses projetos a análise prévia vai ser avaliada pela ANEL e em aprovando a proposta vai proceder a uma resolução autorizativa específica para cada sandbox finalizando quais são as expectativas com essa chamada primeiro de termos no início do ano do próximo ano de 2023 os primeiros sandboxes prontos para serem implementados então nós esperamos também resultados parciais do monitoramento desses sandboxes de forma a já ir trazendo um aproveitamento desses projetos sem precisar terminar o prazo de cada um então isso traz mais dinamicidade para a regulação um segundo ponto nessa chamada pública nós estamos priorizando projetos de modalidades tarifárias para baixa tensão em virtude de toda aquela motivação que foi feita anteriormente mas deixamos claro que não é uma questão impeditiva para que projetos bem desenhados com outros temas da resolução normativa possam ser aceitos sempre lembrando que todos os sandboxes tarifários devem se submeter aos requisitos da resolução normativa 966 e por estarmos lidando com inovação aqui a gente ressalta que nesse período da chamada a agência está à disposição para tratar dúvidas no entendimento dessas atividades que foram desenvolvidas é um processo de inovação não só para os agentes mas também para a agência como foi dito anteriormente e é natural que sejam necessárias mais conversas e esclarecimentos obrigada e bom dia a todos bom queria agradecer então a apresentação da Flávia que até quando tivemos reunião na semana passada com o pessoal da SGT ela só não está aqui presencialmente em função de uma pequena intervenção médica realizou essa semana está de licença mas mesmo assim de forma proativa ela gravou essa apresentação anteriormente então de forma assim deixar bem resumida em que etapa está desse projeto outros dois conforme mencionado o relatório já foram inclusive passados aqui pela diretoria estabeleceu de uma resolução normativa o despacho de maio desse ano onde foi estabelecida a governança agora vamos para a etapa da abertura da chamada pública então de forma assim eu não vou obviamente passar pelo voto que a Flávia já resumiu tudo que foi colocado mas a questão assim de nivelamento né eu queria deixar claro assim essa questão de sandbox regulatórios qual a base legal para isso né como está aqui no item 22 do voto a lei complementar número 8.2 que estabeleceu esse marco legal então o que que seria um sandbox regulatório né um conjunto de condições especiais simplificadas para que pessoas jurídicas participantes possam receber autorização temporária dos órgãos ou das entidades com competência de regulamentação setorial para desenvolver modelos de negócios inovadores e testar técnicas e tecnologias experimentais com o cumprimento né de critérios e de limites previamente estabelecidos do órgão ou entidade reguladora por meio de um procedimento facilitado então é com base nesse conceito que a diretoria Daniel no ano passado estabeleceu uma resolução normativa e que em função desse marco legal que eu acabei de comentar e de forma assim deixar uma espécie de resumo né da importância desse projeto dessa etapa perante esse projeto eu recomendo a leitura né a partir do item 55 trata das conclusões de forma a fazer uma contextualização ainda mais resumida do que a Flávia colocou então onde a digitalização em conjunto com a geração distribuída o armazenamento de energia as ações de gerenciamento pelo lado da demanda os veículos elétricos os medidores inteligentes têm mudado comportamentos dos consumidores e modificado o modelo de negócio da distribuição ainda abertura do mercado livre para consumidores com carga inferior a 500 kW terá impacto direto nos consumidores de menor porte neste contexto os modelos tarifários precisam gerar sinais de preço que sinalizem os custos do sistema para que os consumidores adotem práticas e façam escolhas que maximizem o seu benefício pessoal e o do setor elétrico a NEL vem realizando estudos e discussões com a sociedade sobre a modernização da estrutura tarifária no âmbito da audiência pública número 59 de 2018 foram abordadas questões referentes ao aprimoramento das tarifas aplicadas aos consumidores de baixa tensão alterações na estrutura tarifária traram impactos para os consumidores e distribuidoras repercutindo não somente na cadeia do setor elétrico brasileiro mas em diversos setores da economia e da sociedade e essa modernização acaba por ser mais sensível quando aplicada nos consumidores de baixa tensão que correspondem a 99,7% das unidades consumidoras do Brasil em números absolutos mais de 89 milhões de consumidores e diante da competência legal e técnica a NEL ponderou os riscos envolvidos nas decisões atreladas alteração do modelo tarifário aplicados a todos os consumidores de baixa tensão e reconheceu que a efetiva aplicação de um novo modelo tarifário deve ser precedida de testes práticos realizados em ambientes controlados antes da sua efetiva aplicação a ferramenta a ferramenta escolhida para realizar essas experimentações é o chamado sandbox regulatório ou ambientes regulatórios experimentais mecanismo de regulação que permite que os inovadores testem novos produtos serviços e modelos de negócio em um ambiente real para a criação do ambiente de sandbox tarifários no setor elétrico foi aprovada a resolução normativa 966 que estabeleceu as bases para o desenvolvimento e aplicação de projetos pilotos e ofereceu um ambiente propício à participação dos consumidores em projetos desenvolvidos pelas distribuidoras em seguida mediante o despacho 1291 desse ano foi aprovado o projeto de governança de P&D para sandbox tarifários o escopo do presente processo encontra-se na última etapa para a criação do ambiente de sandbox tarifários a chamada pública para a submissão dos projetos oportuno se faz mencionar que está prevista a realização de outras duas chamadas públicas ao longo dos cinco anos de vigência do projeto de governança primeira chamada pública para recebimento de projetos de sandbox tarifários terá duração de 120 dias para a submissão das propostas e tem como tema prioritário novas modalidades tarifárias para baixa tensão mesmo não sendo prioridade nesta primeira chamada poderão se apresentar os projetos que abordem modalidades tarifárias para os demais subgrupos tarifários ou demais temas como técnicas de economia comportamental ou técnicas de gerenciamento pelo lado da demanda conforme prevê a norma 966 então diante disposto do que consta do processo 48500 4294 de 2022 voto por aprovar a publicação de aviso conforme minuto anexa estabelece a abertura da primeira chamada pública para recebimento de projetos de sandbox tarifários no âmbito do projeto de governança de sandbox tarifários aprovado pelo despacho anel 1291 de 2022 é o voto em discussão a matéria eu diretor já como se me permite fazer apenas duas observações primeiro para agradecer tanto a SGT como a SPE que ficaram muito envolvidos no projeto e trazer aqui um fato diretor Fernando da urgência e a diligência das áreas nesse processo a resolução normativa 966 foi aprovada em 14 de dezembro de 2021 não consta aqui no voto quando iniciou a consulta pública e tudo mais mas como fui o relator da matéria eu me lembro que foi bastante ágil e logo depois ali em maio de 2022 acho que na minha última reunião pública nós aprovamos a a governança e onde foi escolhida a CPFL paulista para conduzir o processo tá e incluindo mais de 31 distribuidor na realidade 31 distribuidoras nesse projeto eu me arriscaria dizer que mais de 50% do mercado de distribuição estaria nesse projeto e também também o diretor já como que foi sorteado o processo para ele em 8 de agosto e ele já está trazendo também para a deliberação da diretoria abertura da chamada pública esse assunto ele é muito relevante por tudo que foi posto por tudo que foi colocado da necessidade que nós temos de reestruturar a tarifa de baixa tensão do consumidor de baixa tensão e dado aí a grande quantidade e a sensibilidade que é a tarifa por tudo que discutimos ainda há pouco o sandbox ele é um ambiente propício para isso porque ele permitirá que todas as opções possíveis sejam testadas para depois serem implementadas na vida real então esquecer o meu comentário eu gostaria só de fazer uma consideração na linha do que o diretor Sandoval colocou na nossa fala de posse nós abordamos muito a questão tarifária e também na apresentação que a Flávia fez agora sobre essa consulta pública ela destacou também a iminente abertura de mercado e a eventual abertura de mercado para baixa tensão então acredito que é muito acertado priorizar o estudo da estrutura tarifária para baixa tensão porque aí nós vamos ter oportunidade de acompanhar como isso vai se desenvolver e servir assim também como uma antessala para amanhã na abertura de mercado para baixa tensão minimizar erros e fazer com que a experiência ela valha a pena na prática era só uma consideração obrigado eu queria só fazer aqui um comentário que me chamou bastante a atenção a apresentação da Flávia quando ela coloca a utilização de recursos de P&D porque eu acho que isso é algo que também estamos aí buscando sempre e defender que o consumidor que é quem paga a conta do P&D e eficiência energética ele espera por produtos ele espera por resultados então eu acho que isso também é algo muito importante que foi destacado aqui pela pela Flávia e eu acho que nós estamos caminhando para isso nós termos realmente produtos como resultado dos recursos de P&D que são recursos de alta monta e também o envolvimento que eu acho que é muito importante aí o envolvimento da academia como foi destacado pela Flávia porque nós temos pessoas de alta qualidade nas universidades nos institutos de pesquisa e nós podemos utilizar muito bem esse conhecimento para nos ajudar aqui na estruturação não só das tarifas mas em vários pontos que são importantes aí serem revistos e aperfeiçoados no setor elétrico maravilha precisando que a diretora comentou que a Flávia colocou num slide ali no canto superior direito o recurso de P&D de forma prática isso que eu acho bonito de forma prática verdade e é um passo além dos simples projetos que tínhamos que já temos uma proximidade mais com o mundo real então acho que testar produtos isso é importante porque a gente tem claro que é muito importante formação de recursos humanos que a gente tem aí se a gente olhar os resultados de P&D daquilo que é gerenciado pela ANEL nós temos formação de doutores vários doutores de mestres de profissionais que desenvolvem uma ou outra pesquisa mas é muito importante também aí estou aqui fazendo referência aqui ao P&D e está presente aqui o Paulo que é o superintendente da área mas também nós temos produtos produtos que sejam palpáveis e que o consumidor sinta que ele está que o recurso que ele paga na sua tarifa ele está sendo bem utilizado excelentes excelentes comentários muito obrigado a todos e submeto o processo para votação acompanha o relator eu também acompanho o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu aprovar a publicação de aviso conforme minuto anexa que estabelece a abertura da primeira chamada pública para o recebimento de projetos de sandbox tarifários no âmbito do projeto de governança de sandbox tarifários aprovado pelo despacho ANEL 1291 de 2022 próximo item senhor secretário item 9 processo 48 500 0067 14 2022 31 atendimento ao parecer de força executória em favor da norte-brasil transmissora de energia SA ANBTE e que afeta as parcelas de ajuste homologadas pela resolução homologatória número 3067 de 2022 diretor relator Ricardo Lavorato Tille em 12 de julho de 2022 por meio da resolução homologatória 3066 foi definido o valor das tarifas do uso do sistema de transmissão TUST de energia elétrica componentes do sistema interligado nacional sim as receitas anuais permitidas pela disponibilidade das instalações sob responsabilidade das concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia para o ciclo 2022 2023 foram homologadas pela resolução 3067 na mesma data em 25 de julho de 2022 a procuradoria federal emitiu o ofício número 0980 de 2022 por meio do qual encaminhou cópia da decisão judicial e parecer de força executória para ciência e tomada de providências administrativas oportunas de alçada da agência nacional de energia elétrica com a celeridade que o caso requer nos termos do artigo 6º caput da portaria AGU 1547 de 2008 e primeiro caput portaria PGF de 603 de 2010 a superintendência de gestão tarifária por meio da nota técnica 156 de 2022 de 8 de agosto recomendou a alteração da parcela de ajuste a parcela de ajuste aprovada no anexo 6º da resolução 3067 de 2022 para cumprimento da decisão judicial em 15 de agosto de 2022 o processo foi a mim distribuído recebi em reunião na modalidade virtual por meio da ferramenta TINS os representantes da empresa 22 de agosto de 2022 é o relatório Procuradoria Federal Senhores diretores no caso a Procuradoria emitiu um parecer de força executória para o diretor relator e para o cumprimento da decisão não basta a suspensão do ato do já mencionado despacho é necessário o cálculo da parcela de ajuste e a sua homologação pela diretoria por isso e por essa razão excepcionalmente que um caso de cumprimento de decisão judicial está vindo para a reunião da diretoria normalmente quando se trata de uma decisão judicial que suspende um ato da ANEL basta que o diretor geral ele promova o seu cumprimento o que não é aqui o caso e por essa razão está vindo para a diretoria trata-se de providência necessária para dar cumprimento à decisão judicial emitida no bojo do processo 1635703 2017 em favor da Norte Brasil transmissora de energia elétrica por meio do qual foi determinado o pagamento de valores relativos ao período de atraso de 562 dias seja feito no prazo de dois anos proporcionando-se a quantia total devida em duas parcelas anuais e estas em subparcelas mensais de forma do contrato que deverão coincidir com o momento regular do pagamento do preço do contrato de concessão pela contratante a contratada medida que deve ser efetivada a partir do mês subsequente à aplicação deste acordo conforme pontuado pela SGT os pleitos iniciais da NBTE foram julgados improcedentes porém após recurso de apelação da empresa tendo a ANEL apresentado contra as razões o TRF1 deu provimento ao apelo da parte altura prejudicando os recursos apresentados pela agência ainda de acordo com a área técnica na presente fase processual foi julgada improcedente em 12 de julho de 2022 tendo a assinatura do respectivo acordo sido realizada em 14 de julho de 2022 data posterior aprovação da resolução 367 de 2022 cabe pontuar que a Procuradoria Federal notificou inicialmente a superintendência de concessões permissões e autorização de transmissão e distribuição SCT em 25 de julho de 2022 no dia seguinte 26 de julho a SCT encaminhou a decisão à superintendente de regulação de serviços de transmissão SRT a área de regulação então notificou o operador nacional do sistema em 27 de julho de 2022 o agente responsável pela apuração das responsabilidades e direitos de transmissão de energia elétrica o INS informou a SRT que o cumprimento da decisão judicial requerida requeriria o cálculo pela SGT no montante a ser dado que somente poderá realizar receitas aprovadas pela ANEL a SGT foi comunicada em 28 de julho de 2022 conforme se observa nos documentos juntados ao processo a decisão judicial julgou procedente o recebimento pela NBTE de 562 dias de receitas relacionadas com a linha de transmissão LT600KV coletora de Porto Velho Araraquara 2 RO São Paulo foi determinado com relação a forma de reparação ou pagamento da RAPA à empresa os pagamentos dos valores sejam feitos no prazo de dois anos proporcionando-se a quantidade devida em duas parcelas anuais e estas em subparcelas mensais na forma do contrato que deverão coincidir com o momento regular do pagamento do contrato de concessão de acordo com os cálculos efetuados pela SGT a primeira parcela correspondente corresponde ao valor de 270.985.179,69 reais a área TEC informou que com o ciclo atual da transmissão se encontra em processamento foi utilizada a RAPA estabelecida pelo CIC com base para definição do direito definido judicialmente concordo com essa premissa utilizada pela SGT para a determinação desse montante a memória de cálculo foi disponibilizada para os representantes da transmissora que manifestaram concordância com os valores apresentados pela SGT outro ponto recomendado pela SGT com o qual concordo é que o valor da primeira parcela seja dividido em 10 parcelas convencimento na correspondência 9 de 2022 a 6 de 2023 dado a decisão deve ser cumprida no âmbito do prazo de execução dos ciclos 22-23 e 23-24 a SGT pontua que esse valor representa 0,77% da RAP de receita básica utilizada no cálculo da TUS de rede básica homologados pela resolução 3066 de 2022 e que as parcelas de ajustes de IPA comumente verificadas nos ciclos tarifários situam-se entre 500 milhões e 1 bilhão de reais de arrecadação majorada isso é superior ao valor a ser executado nesse sentido concluiu que não se faz necessário recalcular as tarifas homologadas em decorrência da decisão judicial da decisão judicial corroboro com a recomendação da SGT de que a materialização da decisão judicial em seja na alteração da parcela de ajustes aprovada pelo anexo 6 da resolução 3067 que deverá incluir a primeira parcela em favor da NBTE a ser classificada como PA outros ajustes e descrita como meia parcela referente à execução de ação judicial já já a segunda parcela a ser definida no ciclo 23 e 24 deverá ser calculada conforme a metodologia estabelecida no contrato de concessão 016-2009 cláusula 3 com a devida atualização monetária a ser a saber aí aqui vem eu transcrevo a cláusula do contrato após a publicação do despacho entendo que a SGT deve informar a procuradoria para atualizar o juízo sobre a cumprimento da decisão diante do exposto do que consta do processo 48.500 6131 de 2021 por força de decisão judicial proferida no âmbito do processo judicial 100-635703 de 2017 voto por alterar a parcela de ajuste aprovado pela anexo 6 da resolução 3067 de modo a incluir a primeira parcela no valor de 270.985.179 reais e 69 centavos em favor da NBTE com o pagamento de 10 parcelas entre 9 de 2022 e 6 de 2023 a ser classificada como PA outros ajustes e descrita como meia parcela referente à execução de ação judicial e definir a segunda parcela relativa ao cumprimento da referida decisão seja definida no ciclo 22 e 23 com a devida atualização monetária é o voto em discussão a matéria eu queria fazer uma pergunta aqui porque a rigor não há o que discutir aqui porque é uma decisão judicial e vamos cumprir a decisão judicial eu só queria saber da procuradoria em que pé anda essa ação na justiça muito bom doutor é o seguinte houve acórdão do TRF da primeira região da sexta turma e cabe ainda a interposição do recurso especial então a ANEL fará a interposição do recurso especial e levará a discussão ao STJ no entanto houve uma discussão no âmbito do processo se essa condenação ela já era exigível ou não e o próprio TRF disse que sim que a ANEL tinha 10 dias para fazer o cumprimento então por essa razão que chegou o parecer de força executória e é um cumprimento por assim dizer provisório já que ainda não houve o trânsito em julgado vai ocorrer apenas após a manifestação do STJ no nosso recurso especial se a causa ANEL tiver sucesso nessa causa teria que reverter os valores da correto correto e a outra coisa que eu aqui só por uma ignorância minha você citou um recurso especial qual é a diferença de um recurso para um recurso especial isso que eu não entendi muito bom também doutor é o seguinte os recursos cabíveis no processo civil normalmente os mais comuns são a grave de instrumento que é contra decisões liminares a apelação que equivale aqui ao nosso ao que a gente chama de recurso então é quando se leva a discussão para o segundo grau para o TRF e após após a deliberação após o julgamento do TRF cabem grosso modo dois tipos de recurso o recurso especial que ele leva a discussão de uma matéria sobre legislação federal para o STJ ou então um recurso extraordinário que é um recurso que leva a uma discussão de direito constitucional para o STF no caso não cabe o recurso extraordinário porque não tem uma discussão constitucional pode até haver reflexa mas não há uma discussão direta constitucional mas cabe o recurso especial obrigado desculpe tem vários advogados aqui essa aula poderia ser dispensada mas eu não sabia não fazia a menor ideia do que era um recurso especial eu também não sabia o que era extraordinário então foi bom por via reflexa obrigado senhor procurador bem eu acho que o ponto foi importante essa provocação do diretor Elvio e aí no sentido de nós aqui externarmos e a Procuradoria Federal que nos representa nessa ação a necessidade de nós sermos combativos porque há aqui um ataque na decisão a meu ver há um princípio fundamental da regulação por incentivos no segmento de transmissão o licenciamento ambiental ele é um risco atribuído ao empreendedor de transmissão e no caso aqui a decisão ela estaria reconhecendo isso como um risco não imputável ao transmissor e aqui há uma afronta na meu ver muito grande a nossa regulação por incentivos para os transmissores quando da implantação dos empreendimentos então doutor Luiz Eduardo conte aí com o apoio de toda a nossa área técnica e com a diretoria também e eventuais despachos com os magistrados que tratarão do tema muito obrigado isso diretor Sandoval isso afeta diretamente o consumidor isso perfeito porque isso é a receita permitida ela é ela vai diretamente ao consumidor impacto imediato isso e no caso aqui doutor Davi pode me corrigir mas para cada dois bilhões de reais nós temos um impacto de um por cento na tarifa se nós considerarmos aqui o impacto de 540 milhões nos dois ciclos claro mas vamos para simplificar considerar no ciclo único nós teríamos um impacto de 0,25% na tarifa do consumidor de energia elétrica este é o impacto dessa decisão e daí a importância doutor Luiz Eduardo de nós sermos combativos para defender as teses e a regulação da agência só queria deixar claro aqui doutor Sandoval que no momento não nos cabe outra opção a não ser executar a ordem judicial apenas para compartilhar com o colegiado a primeira reunião que eu fiz aqui na Anel Interna foi com a Procuradoria com a equipe do doutor Luiz Eduardo e desde logo eu me coloquei à disposição justamente para quando for necessário participar dos espaços seja a Corte Superior ou a Primeira Instância eu acredito que vale a pena dar esse apoio institucional nessas situações eu já estive do outro lado já na condição de procurador defendendo os interesses da Anel eu me sentiria muito confortável de ir junto então não deixem de me chamar quando achar que é necessário certo? só um breve registro doutor Sandoval eu não vou não vou falar aqui a expressão que eu falei para o diretor quando ele me falou isso uma expressão mais prosaque mas eu disse vamos sim já fomos muito e continuaremos indo não só com o diretor Morja mas com todos os diretores aí a dependência é relator e sempre o diretor geral que tem dado um grande reforço na nossa atuação judicial excelente e o reforço já está aceito então muito obrigado doutor Fernando e a todos também eu faço o mesmo convite o quanto é importante e aí destacar um julgamento que nós conseguimos sensibilizar o julgador que foi no Tribunal de Contas da União uma discussão de uma licitação que fizemos aqui na área de informática que contou com a presença do procurador do auditor interno do diretor Giacomo da diretora Camila então naquele momento diretor Elvio e o diretor Ricardo e eu estava assessorando todos eles bem então em votação eu acompanho o voto do diretor Ricardo eu também acompanho o relator eu eu voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade e por força de decisão judicial proferida no âmbito do processo em referência votou por alterar a parcela de ajuste aprovada no anexo 6 da resolução homologatória 3067 de 2022 de modo a incluir a primeira parcela no valor de 270 985 179 reais e 69 centavos em favor da NBTE com pagamento em 10 parcelas entre setembro de 22 e junho de 23 a ser classificadas como PA outros ajustes e descrita como meia parcela referente à execução judicial e definir que a segunda parcela relativa ao cumprimento da referida decisão seja definida no ciclo 2022 2023 com a devida atualização monetária só uma última pergunta essa modulação em duas vezes foi também objeto da decisão do magistrado está ótimo obrigado próximo item eu só queria fazer um adendo aqui no item 13 do bloco que é um RTA da Forcel nós cometemos o mesmo erro que o processo que estava sobre a lágrima do doutor eu colocamos com 12 do 7 e a incidência é 26 do 8 está no voto está no bloco eu já queria fazer retificação em público excelente retificação feita muito obrigado doutor Ricardo próximo item próximo processo estava no bloco item 29 processo 48500 4870 2021-86 requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas do Rio Jordão S.A. e a Lejor com vistas a substituição do índice geral de preço do mercado do IGPM pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo em PCA como índice de reajuste do preço pago pelo uso do bem público BP relativo ao complexo hidrelétrico Fundão Santa Clara diretor relator Elvio Neves Guerra e há um pedido de sustentação oral para este item se todos concordarem esse processo estava no bloco então eu vou dispensar aqui a leitura do relatório e poderíamos passar diretamente a sustentação oral perfeito diretor a sustentação oral ela será apresentada pela senhora Adriana de Paula Barato representante das centrais elétricas do Rio Jordão a Lejor e será apresentada por vídeo bom dia bom dia a todos gostaria de cumprimentar a toda a diretoria da ANEL especialmente cumprimento especial aí para os diretores recentemente empossados doutor Sandro Valfeitosa doutor Fernando Mosna um cumprimento especial também para o doutor Elvio que é o relator desse processo cumprimentar aí todas as equipes técnicas da agência e a todos os presentes nessa reunião pública bem eu estou aqui na condição de representante da Elejor mas eu pertenço ao quadro da Copel que juntamente com a paineira participações é uma das acionistas da Elejor mas devido a sensibilidade a esse tema ser tão sensível aí para nós então estamos aí junto com a Elejor falando sobre esse tema bem o objetivo então dessa apresentação de hoje é esclarecer alguns pontos que foram tratados na nota técnica 438 de 2022 da SCG que para o nosso entendimento eles são fundamentais aí para a adequada deliberação e encaminhamento desse processo bem trouxe um pequeno histórico aqui para relembrarmos sobre esse empreendimento então a Elejor ela foi o vencedor no leilão 002 de 2001 ela obteve a outorga de concessão de uso do bem público para a exploração do complexo hidrelétrico Fundão e Santa Clara o critério de seleção desse certame era o valor máximo de uso de bem público uso de bem público este atualizado pelo IGPM prazo de outorga de 35 anos que se iniciou em outubro de 2001 e é regido pelo contrato de concessão número 125 paralelamente à celebração do contrato de concessão a Elejor celebrou com a distribuidora local o contrato de comercialização de energia que na época era um contrato bilateral e ele poderia ser prorrogado sendo que o índice do contrato de compra e venda de energia o índice de atualização também tinha por base o IGPM que era o mesmo índice de atualização do contrato de uso de bem público bem com o advento da lei 10604 de 2002 foi definido que os concessionários de serviço público de distribuição de energia somente poderiam celebrar contratos por intermédio de licitação ou seja não eram mais possíveis os contratos bilaterais e também com o advento da lei 10848 em 2004 foi vedado que os contratos de comercialização de energia celebrados pelas distribuidoras até então existentes pudessem ser prorrogados então em função disso o contrato de compra e venda de energia celebrado entre a elejor e a distribuidora ele precisou ser objeto de um termo aditivo vedando a prorrogação houve uma alteração nesse contrato lá na ocasião a própria lei 10848 no artigo 17 ela previu uma alternativa para as empresas que tivessem obtido outorga licitadas na modalidade maior uso de bem público que tivessem cumulativamente obtido outorga até 15 de março de 2004 iniciado a operação comercial a partir de 1º de janeiro de 2020 e cuja energia não tivesse sido contratada até a publicação dessa lei que essas empresas poderiam participar de leilões regulados de energia nova com o BP de referência foram aquelas usinas que foram denominadas as Botox essa situação então ela não contemplou a elejor porque conforme eu comentei a elejor havia celebrado já o contrato de comercialização de energia com a distribuidora local e ele contemplava a comercialização de toda a energia desse complexo bem também houve o decreto 5163 que ele regulamentou essa questão regulamentou o funcionamento do mercado que segregou o ambiente livre e regulado e também que fosse adotado o IPCA como índice de atualização monetária para os contratos de compra de energia firmados com as distribuidoras então considerando o que estava contemplado no artigo 17 da 10 848 e também o decreto 5163 o ministério de minas e energia editou uma portaria a 147 de 2006 prevendo que os agentes que se enquadravam no artigo 17 que pudessem que poderiam vender energia nesses leilões regulados provenientes de novos empreendimentos que eles poderiam solicitar a ANEL a substituição do índice de atualização monetária previsto no contrato de concessão para uso de bem público pelo IPCA ou seja restabeleceu-se um equilíbrio para essas empresas em função das alterações legislativas acontece que como eu comentei a Elejor por não estar enquadrada no artigo 17 tendo em vista que ela já havia comercializado toda a energia ela não ela foi ela ficou sem tratamento regulatório a partir do momento então do término do contrato com a distribuidora que foi no ano de 2019 ela começou a entrar em desequilíbrio em função dessas divergências de atualização entre o índice do uso de bem público e dos contratos de compra e venda de energia agora vamos ao que consta da nota técnica que é o que nos traz aqui na nota técnica da SCG foi afirmado que a Elejor teria optado por comercializar a totalidade da energia proveniente do complexo Fundão e Santa Clara no ambiente de comercialização livre ocorre que não há que se falar em opção conforme eu comentei foi proibida a prorrogação dos contratos de compra e venda de energia dos contratos bilaterais em função do advento da 10.848 e também como ela já havia comercializado toda a energia antes do advento da lei 10.848 ela não poderia não estava enquadrada dentro daqueles agentes que estavam referidos no artigo 17 da lei e não poderia portanto se valer da portaria 147 2016 do MME para celebrar contratos no ambiente regulado e rever o reajuste dos seus contratos de uso de bem público a revisão desse índice para o IPCA então estamos diante da ausência de um mecanismo regulatório que contempla eleger não há que se falar em opção porque ela não se enquadrava no dispositivo legal e também cabe um esclarecimento sobre o item 22 da nota técnica que da mesma forma afirma que a Elejor poderia ter comercializado parte da energia produzida por esse complexo com base se valendo da portaria 147 mas conforme eu já comentei isso não era viável porque ela já havia comercializado toda a energia e também não se enquadrava nessa excessiva quando verificou se isso até foi foi pedida retirada desse processo de pauta ele estava pautado para a 21ª reunião pública originária de 2022 e a Elejor protocolou uma manifestação apontando essas inconsistências nos itens 21 e 22 da nota técnica essas inconsistências elas foram elas foram analisadas no voto nós quando tivemos acesso a minuta de voto verificamos ocorre que muito embora na minuta do voto esteja reconhecido que as usinas da Elejor não se enquadravam nessa situação contemplada no artigo 17 da 10.848 e que o contrato bilateral celebrado entre a lei distribuidora também não poderia ser renovado ela acaba concluir acaba por afirmar que a Elejor pode ter sido de fato impossibilitada de se valer desse mecanismo bem trouxe aqui uma referência a lei do processo administrativo que ela fala que é um dos direitos do administrado o de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente então o que nós estamos pedindo é que este caso não seja analisado em tese mas que de fato seja analisada a situação concreta da Elejor analisando-se toda a documentação constante do processo para que se avalie que de fato ela estava sim impossibilitada de se valer da portaria 147 de 2006 e não poderia estar e nem teria sido uma opção então nesse processo o encaminhamento que está sendo sinalizado é de que a ANEL ela não detém competência para alterar o índice de atualização sobre o pagamento do uso de bem público e essa competência seria do ministério então o processo estaria indo para o ministério mas nós vimos pedir aqui ratificar o que já pedimos por meio da manifestação que esse processo que essa questão possa ser analisada em concreto analisando-se a situação concreta da Elejor para que quando ele seja remetido ao ministério estejam analisadas toda essa questão a exata extensão desses efeitos da legislação superveniente em face da Elejor e da efetiva impossibilidade de ela se valer da portaria 147 de 2006 do ministério para que quando o processo seja analisado pelo ministério ele já já tenha todos esses elementos fazendo parte do processo é isso eu agradeço a possibilidade de fazer essa apresentação para os senhores e desejo um excelente dia a todos muito obrigada procuradoria senhores diretores a procuradoria já teve oportunidade de se manifestar sobre um caso parecido não é idêntico doutor Evo mas é parecido que foi o caso da Serra do Facão lá na Serra do Facão o que era alegado era que haveria um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato porque o IGPM ele teria se descolado do IPCA e teria sido muito elevado lá naquele processo foi o parecer número 251 2021 que a procuradoria deixou registrado foi o BP ele é conhecido do empreendedor no momento no momento da assunção da licitação no momento do leilão é isso o que ocorre já que o PCH não paga o BP e o que a procuradoria deixou registrado é que a variação do índice é um risco do empreendedor e que o contrato a outorga para geração de energia elétrica no regime de produção independente não está protegida sob o manto do equilíbrio econômico-financeiro já que é uma atividade de produção independente nesse caso aqui específico tem algumas nuances fáticas mas que não alteram na nossa visão a conclusão e isso foi consignado na nota número 24 2022 a discussão aqui de fato como foi muito bem trazido na sustentação oral é que a energia foi comercializada naquele regime dos contratos bilaterais pré-2004 e que quando houve o descolamento do BP o empreendimento teria ficado em desequilíbrio não o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão mas um desequilíbrio já que teria mais saída de recursos do que de entrada ainda assim a procuradoria entende que não é o caso de deferimento do pedido no âmbito da ANEL mas que essa discussão ela pode ser levada ao ministério por que levada ao ministério porque cabe ao ministério definir os critérios para o cálculo do BP como tem feito ao longo do tempo por meio de portarias o que a ANEL pode fazer isso foi sugerido quando do parecer do caso Serra do Facão que foi inclusive relatado pelo diretor Sandoval é que a ANEL ela poderia fazer uma aferição técnica sobre o descolamento do IGPM em relação ao setor de energia elétrica e encaminhar essas contribuições para que haja se for o caso uma alteração pelo ministério de Minas e Energia daí para frente e não com efeitos retroativos isso seria absolutamente indevido Bem como eu disse antes esse processo estava no bloco então eu não vou dispensar aquela leitura da fundamentação para fazer alguns comentários há uma concordância da própria empresa em relação a impossibilidade de utilização do IPCA no caso ela pede a mudança de IGPM para IPCA para aquelas usinas que não comercializaram energia no ambiente regulado no ACR então a portaria 147 do ministério de 2006 eu achei que nós nunca mais iríamos ouvir falar de Botox mas ainda estamos está repercutindo até hoje então a própria empresa ela reconhece isso como foi bem falado aqui na própria sustentação oral então a portaria 147 ela impede ela veda que isso que a gente faça essa mudança claro o assunto é incontroverso a própria procuradoria também como já se manifestou no parecer mas também fez a manifestação agora mas o que a empresa ela ela afirma é que a SCG na nota técnica ela tratou de uma opção pelo por vender no ACR então essa é só é uma de fato eu até reconheço aqui também foi muito bem salientado na sustentação a empresa ela não é bem opção ela estava impossibilitada porque tem uma portaria do ministério que veda essa condição é claro que ela alega um desequilíbrio não o desequilíbrio do contrato de concessão mas um desequilíbrio porque como disse o procurador Luiz Eduardo tem mais saídas do que entradas de receita então nós ela pede inclusive como foi visto ela pede que a gente avalie o caso concreto mas o caso analisar o caso concreto é ir contra uma portaria do próprio ministério porque o ministério estabeleceu dessa forma mesmo que a gente reconhecesse aqui um desequilíbrio nós não teríamos a competência para fazer essa mudança de indicador de índice então eu estou encaminhando o meu voto por não reconhecer não atender ao pedido da elegiória embora reconhecendo que pode de fato haver aí algum desequilíbrio mas eu estou eu não não vejo como o anel possa fazer isso e estou propondo aqui no voto que o processo seja encaminhado ao ministério para que ele o poder concedente avalie se cabe ou não a revisão da portaria e ainda assim com aquilo que foi observado pelo procurador uma portaria teria efeitos prospectivos então não sei em que medida que ainda que seja alterada a portaria como é que atingiria o caso da elegiória então vou passar ao dispositivo com base no exposto do que consta no processo 48.500.048.70 2021-86 voto por indeferir o pleito apresentado pelas centrais elétricas do Rio Jordão S.A. que visa alteração do índice de correção do valor pago pelo uso do bem público e GPM para IPCA no contrato de concessão de uso de bem público número 125 de 2001 e encaminhar os processos ao Ministério de Minas e Energia para avaliação dos pleitos de alteração do índice de correção do valor pago pelo uso do bem público apresentados pela empresa é o voto em discussão a matéria em votação acompanho o voto diretor também acompanho o relator também acompanho o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu indeferir o pleito apresentado pelas centrais elétricas do Rio Jordão que visa a alteração do índice de correção do valor pago do uso do bem público de GPM para IPCA no contrato de concessão de uso do bem público 125 de 2001 e também encaminhar os processos ao Ministério de Minas e Energia para avaliação dos pleitos de alteração do índice de correção do valor pago pelo uso do bem público apresentado pelas centrais elétricas do Rio Jordão S.A. Senhor secretário o próximo item por favor O último item da pauta também estava no bloco número item 16 processo 48500 006518 2022 66 requerimento administrativo interposto pela Air Liquide Brasil Limitada na condição de consumidor livre conectado às instalações de distribuição sob responsabilidade da Light Serviços de Eletricidade de SA com vistas à recontabilização do mês de outubro de 2020 na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica da CCE Diretor-relator Elvin Neves Guerra Bem, eu solicitei um destaque desse processo também estava no bloco então é só apenas para fazer uma retificação no dispositivo só relembrando aqui a empresa Air Liquide que é a empresa que é o consumidor livre ela procurou a Light para fazer um ajuste na medição que ocorreu por uma indisponibilidade de linha e o consumidor veio até a Anel e procurou a SRE a SRM está aqui o Júlio César está aqui também presente na nossa reunião e ele sugeriu o consumidor livre sugeriu que é o melhor a Anel e a SRM sugeriram que o consumidor livre procurasse a CCE para fazer os os mecanismos próprios para a reconciliação mas a Light ela não participou desse desse mecanismo e o consumidor livre voltou a Anel e a SRM fez a instrução a SRM fez a instrução do processo e originalmente havia determinado a SFE um caso que também está presente aqui a Jaqueline na nossa reunião que é a superintendente da SFE superintendente adjunta mas que está no exercício da superintendência fiscalizar essa conduta da Light no caso nessa reclamação do consumidor livre após as conversas que nós tivemos com a SFE eu entendi que seria melhor que ela fizesse uma fiscalização mais ampla e relacionada a outros eventuais processos semelhantes o texto proposto agora que eu estou fazendo esse ajuste no que tinha sido proposto inicialmente ele tem a concordância da SFE e como mais seria mais apropriado que nós encaminhássemos para a superintendência para a fiscalização da Light portanto o voto que está no SICOR ele já traz essa alteração então nós estamos propondo aqui que o a nova redação o texto original ele é determinar a SFE a instauração de processo de fiscalização para apuração dos atos praticados pela Light neste processo o texto que eu estou propondo é determinar a superintendência a SFE que inclua na sua agenda de trabalho avaliação do procedimento da Light em relação a ajustes nos dados de medição em situações de indisponibilidade do sistema de medição para faturamento que é o SMF então esse é o ajuste que eu estou propondo que seja feito no dispositivo daquele voto anterior isso com a concordância da própria área em feito o ajuste que foi feito na realidade o destaque o ajuste aí submeto a proposta trazida pelo diretor relator diretor Elvio a votação a discussão a votação acompanha o relator também acompanha também acompanha o relator e que a superintendente Jacqueline não reclame que estou determinando algo para a SFE acompanhando aqui mas ela é a superintendente só uma questão de ordem o procurador teria que se manifestar nesse processo porque foi destacado então como se manifesta o ilustre procurador a procuradoria não tem considerações a fazer a educação do aval muito obrigado bem eu também voto acompanhando o relator da matéria e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade votar decidiu conhecer e no mérito dar provimento ao requerimento administrativo apresentado pela Air Liquide Brasil Limitada com as seguintes decisões os itens A B C encontram se permanecem inalterados então vou pedir licença aqui para não lê-los uma vez que eles já constavam no bloco da pauta e farei aqui também a leitura que a diretoria da ANEL determina a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE que inclua na sua agenda de trabalho avaliação do procedimento da Light em relação a ajustes dos dados de medição em situações de indisponibilidade do sistema de medição para faturamento este foi o último item da pauta antes de partir para o encerramento da reunião comunico que a secretaria geral tem um importante comunicado a fazer a todos e a todas por determinação da diretoria colegiada a partir da próxima reunião pública as tentações orais e apresentações técnicas serão todas feitas presencialmente muito obrigado senhor procurador desculpe senhor secretário apesar de ser advogado quem sabe eu estou fazendo algum prenúncio aí mas boa tarde a todos um bom almoço e até a próxima reunião eu estou fazendo